Convidei E aí, voltou Não é as ideias? Conseguiu, Min? Tô vendo aqui Tá bom, indo pro Nether Indo pro Nether, há grande chance de eu conseguir Sua cela, coisa tanto que Não sei Tô indo pro Nether agora Não é assim Lá tem uns baús espalhados Beleza Tô indo pro Nether Opa, cadê meu arco? Deixa eu pegar meu arco aqui Ixi Tem que fazer um arco novo Novichus Arquito novo Uma, duas, três Três linhas Uma, duas, três Palito Ok, deixa eu encantar esse arco aqui agora Ai, droga, esqueci do coiso Me convida de novo, hein, por favor Sai do jogo e entra, Min Acabei de fazer isso Toma Tem que gastar todos os meus ferros Em uma bigorna Droga, eu tenho que derreter ferro, mano Oh, meu Deus do céu Eu tenho dois derretidos Não preciso de quatro Não, daí, 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 daí Vai dar certinho Espera aí Vou falar no meu baú Ai Espera aí, que eu vou cair aqui Aqui dá um só Cadê? Cadê? Obrigado Obrigado Fazer uma bigorna aqui Pronto Ponga Tá bom, vai Oi Eu fui minerar E eu tava com todos os itens Aí você caiu na lava Não, não foi nem isso Eu tive que jogar um monte de coisa fora Pra pegar O ferro, o ouro e o diamante É, ela foi minerar com todos os itens do inventário Eu tava com um item mal bom, já tava com a minha armadurinha bonitinha A gente vai A gente vai Vai pra um portal E tinha lava E eu caí na lava Por culpa do suco E eu morri Tive que fazer tudo de novo E aí, Blaze Atira em mim, vai Droga Não é que ele atirou Não é que ele atirou? Ah, achei a armadura Pra cavalo Mas nada da cela Quantos blazes? Oh, beleza Boa, cachorro Morreu Mais um Morreu, já era Também, bicho burro Foi enfrentar um inter-esqueleto O raio Como é que é o nome? E aí, Thiaguinho, mano E aí, meu querido Como você tá, mano? Quanto tempo O raio do foi de base Ai, caceta Meu Deus do céu É, menina Não tem como você vir Jesus amado E aí, Thiaguinho Como você tá, mano? Tô tomando um pau Pro slime, Dani Ai, caramba Ah, Dani, Dani, Dani Você tem, você tem Você tem Vou pegar até esse Essa terra daqui Pelo amor de Deus Você tem corda? Não Eu preciso de corda Dani Mi, tem várias vacas Na minha casa É que eu encontrei duas, né? Nós já tão até Procriando entre si Tá de boa Ah, achei ouro Ó, o bizinho já é legal pegar Não vou pegar esse isqueiro, não Nem pra ter um spawn de blazer aqui Ia ser tão útil Tem uma torre do lado Do nosso portal, Dani Droga, droga, droga Peguei veneno do Eater Tá ruim aí? Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem Lógico que tá perigoso demais Tô indo com alguma coisa de ouro? Não Eu achei ouro, mas nada Droga Não, não tem um mob que ataca, não Ih, Tiago A gente tá com o computador, mano Oxe, com certeza, mano Minecraft Online também Que isso? Você entrar aqui no mundo, mano Com certeza a gente vai, pô Ai Graça Marcar sim, mano Tô com seu WhatsApp lá Da presa de chão, mano Nossa, olha o blazer Olha que bicho, mano Tenebroso Eu não abri o baú Opa, armadura de ouro Que eu queria Vem o Eater, vem o Eater Ah, ah, ah Não, droga E aí, Minayo, meu querido Seja bem-vindo, mano Quanto tempo, hein, que você não aparece aqui, tio O que aconteceu com você, mano? Esqueceu da gente, né? Tô ligado, mano Tô ligado, mano E aí, zumbi? Ó, tem um Ita Esqueleto ali Tem um Zumbi aqui Tem um Slime Ok Ufas Uferlas Tem um Esqueleto Zumbi aqui Ah, tudo bem, Minayo Fica tranquilo, irmão Eu também nem fiz live, então Nem tenho o que eu comentar Mas que bom que você focou na escola isso aí, mano Oxe Tá maluco? Tá maluco? Nada, minha, do sua cela Não, eu não encontrei meu cachorro O que? Encontrei meu cachorro Ele tava preso no barco Tô bem, Minayo Tô bem, Minayo Tamo Voltando a fazer live de novo Vamos aos poucos, né? Novamente Ai Cê viu, mano? Aos poucos a gente volta novamente, né, mano Conquistando os públicos aí Tô indo Os públicos Caramba Mano Mano, esse mundo aqui tá bonitinho, hein, Minayo Falar pra tu Tô gostando desse mapa aqui Nossa, eu só queria uma cela, velho Eu nem vou levar essa armadura de ouro aqui Opa, outro baú aqui Sela, sela, sela É sério, mano? Que legal Uh, achei uma cela, Min Achei Certo Ah, Minayo, mano Acontece, velho Vou voltar, mano É pra ter live amanhã também Vou tentar, mano Não é? Vocês podem dormir aí Eu tô no inferno Literalmente Não preciso voltar Vocês conseguem dormir Não tô nesse mundo mais Bora Ah, que peste Não, mas ainda tem um Pedro Ah, é Ai, cramba Esse mesmo, Minayo Porque tem Tem gente que não tem computador Pra jogar aqui com a gente Ai a gente Prefiro ser o Windows 10 Também a gente consegue jogar De qualquer lugar Então fica mais fácil Beleza, consegui o que eu queria Consegui até uma cela Nem era pra eu ter pego Que? A bateria do meu celular Aqui tá acabando Vou aproveitar Eu vou vás Ah, vai parar? Beleza Boa jogativa Isso mesmo, Minayo 1.19 Deita aí, Mi A última que lançou, Minayo Mi, deita aí Ele tá deitado É, tá da hora, mano Tá bem legal Tá bonitinha Bem alinhada Ah, então Também não tava, mano Nada Consegui Não, isso chegou numa hora boa Eu vou atrás do fim agora Não Vou ficar devendo Nossa, quanto item, véi Você viu, mano? Ufa Fazendo até academia, mano Aí sim, tio Vai ficar tranquilo Amanhã vai ter mais Amanhã vai ter mais Depois que eu vou pra academia também Ok? Ih, eu fechei o mundo Desculpa De novo Me perdoa Fui arrumar um negócio Eu esqueci Mano Que ódio Exatamente, mano Tem que ficar Ó, convidei o Pedro Tem que cuidar da saúde mesmo, mano Perdoe-me Perdão Perdão Mas consegui Só céu Não, aí você procura o cavalo Tá doido? Não, eu tô falando Aí eu tenho que achar Um cavalo Aí mina Eu vou te mostrar o mapa Peraí Ó, aqui é o andar de cima Da minha casa Aí aqui é o elevador Essa aqui é a minha casa Tá em construção ainda Aqui é a entrada principal dela Tá em construção ainda Tá meio feio ainda É a que passa Aqui Lá em cima é o spawn Então ó Aqui é a entrada Seja bem-vindo ao Vale das Lanternas É o meu canto A minha propriedade é aqui pra lá De lá pra cá Ali é onde fica o Pedro Todo aquele vale ali Ali fica o Dani Tá em construção ainda Então não vou mostrar Acho que mais ou menos é só isso Aqui tem uma cavalinha Ali é a minha mina Aqui ó E é só isso mano Não dá mais Você acabou de ver eu saindo lá da Portal Aqui ainda tá a construção Aqui minha plantaçãozinha As caninhas de açúcar E as vaquinhas Oxi Me convida aí por favor Pardon Pronto Vamos lá então Pra cá Eu sei que é pouco enderpeel Mas Você viu mano Foi de primeira ainda O spawn é lá em cima Tá longe do spawn Tá mas tudo bem né Fazer aqui Só seis vai dar Ah não sei mano Ah não O certo é levar doze mano Mas eu quero pelo menos Achar onde é Pra me roubar os livros Só pra isso mesmo Por que eu não vou ficar Construindo livro Pra me encantar meus itens Sai fora Quero fazer uma picareta com fortuna Me convida aí de novo Convida aí Quer picareta com fortuna Aí eu vou poder minerar Geralmente eu não pego diamante Nos primeiros vídeos Mas Ai caceta Mas precisava né Pra fazer picareta Nem precisa de picareta Mas Tudo bem Ah eu mexo mano Eu sempre mexo Eu sempre busco fazer a A picareta suprema De encantamento Três De fortuna mano Tipo Aí sim Eu vou atrás de diamante Vixe Quando eu for atrás de diamante Esquece Full diamante Olha Tem uma vila ali atrás Quer ver que o portal Vai tá aqui Uau Nossa E o Pedro falando Que aqui é feio Eu vou conquistar Esse terreno aqui Minayo Olha esse vale Um vale muito lindo Que é meu agora Sai fora Maluco Deixa eu ver Abre aí a live Vou te mandar o link Ai meu Deus Tô queimando Tô queimando Tô queimando Tô queimando Ah mas se você sair do jogo Você vai sair Mano que ódio dessa fogueira Cuidado Ó vou te mandar o link da live Pera aí Eu tô jogando pelo celular Ué Não tenho culpa Depois eu te trago aqui Mi Você é louco Mi Muito bonito Depois eu te trago aqui Relaxa Olha tem uma vilinha Aqui ainda Vixe Eu não vou nem Eu não vou nem mexer Com esses villagers Ah esse villager É vagabundo Ó batata Podia ter um couro aqui né Ó Não Olha que tô Os lordos Eu não vou nem pegar Essas mesas aqui Porque essas mesas Tá bonita Mano Isso é louco Que mapa lindo Olha É isso aqui não é bonito Normal mas tudo bem Um gatinho Eu acho que eu vi um gatinho Nada No ferreiro tem grandes chances de ter Ai Deixa eu ver no Ferranelson O cara constrói argila Ó o Ferranelson aqui Ah Tem um obsidian Os ferros e uma calça Vou levar essa calça Não tem alguma coisa aqui Nada É Mi Pensa num lugar bonito hein Atrás Da montanha do Pedro Atrás Aqui é minha propriedade Ninguém fica Ninguém mandou ele ficar xingando Atrás da casa Que é feio Nossa Posso uma caixa Não tô vendo Atrás da Eu tô aqui na montanha Segue um pouco reto Que você vai ver Uma vila Nossa É só você voltar Da onde você veio Ai Oxi Tomei dano do nada Você viu É muito linda Olha Essa ravina Depois eu te trago Mi Relaxa É um paraíso Muito lindo Dá pra fazer Nossa Muita coisa aí Da hora O buraco aí No fosso Bonito né Ah droga Aqui Mano Vou roubar Não Deixa aí Tá bonito Não mexe em nada Porque aí Tá zero balas A outra Que a gente mexeu Perto do spawn A gente regaçou ela toda Aquela lá Pode regaçar A vontade Tem umas beterraba lá O que restou Ah boa Olha tem outra vila ali Tô doida Tem outra ali F1 Nossa Raul Minai Verdade Depois eu volto lá E faço isso Olha outra vila Meu Deus Acho que é porque É muito plana As coisas E fica girando perto Mano Olha isso Olha lá Tem uma ali Tem outra aqui Maluco Vou tacar outra bola Pra ver Hum Tá naquela vila Certeza Mano Vou lá Dropa por favor Onde você tá Onde você tá Ixi meu Tô muito longe Não vem não Nossa Tem uma Tipo Um negócio Subterrâneo Tem mesmo Agora você vai lá E busca seus itens Né Zé Meu Deus Você foi ver O buraco Morreu Então Minai É uma boa ideia Você foi olhar O buraco Morreu É uma boa ideia Minai Fazer o bagulho Cheio de girassol Não Não fui olhar o buraco Até eu caí Vou roubar Sua ideia É porque eu Bortei a armadura Nem eu Ai droga Não vou conseguir Depois eu vou tentar Colocar um mod De câmera Não Fica magnífico Antes de girar só Isso é louco Deixa eu ver Se eu acho Algum baú aqui Nada Oxi Shaders Talvez É porque Do Windows 10 Essa nova versão Aqui não é muito Muito boa Para achar Pois é se você Acha Consegue Mano Achar shaders Para o Windows 10 Nossa Não tem baú Nenhum Villager Vocês estão complicados Hein Vocês estão Fraco Na É Só textura Eu achei Alguns baús Eu achei O minério Que ninguém tem Que minério Que a gente não achou Exatamente Eu Quando eu estava Jogando Sobrevivência Eu achei Esmeralda Achei um monte Então Minai Eu tinha colocado Mas não Outras versões Essa que acabou De lançar Tá ruim Não lançou Ainda Algum Algum shader Com textura Boa Bonita Tudo feio Ai que peste Cadê esse fim É que ele gosta De mim Eu não gosto De você Nossa Olha essa Ravina Você está doido Lógico Não tinha isso Minecraft Não tem como Não se pressionar Flores Faz quanto tempo Você não joga Minecraft Não É que lançou E eu não joguei No survival Faz bastante Opa Faz bastante tempo Acho que está aqui Nessa vila Ah mano Tinha uma Uma metade De um portal Tinha o Portal quebrado Dropa por favor Dropa por favor Não dá Eu estou muito Na verdade Dá para eu dormir Calma aí Tá entrando uma Ah tem aqui Segura aí É eu sei Calma aí Deita aí Já deita Já deitou? Não Deita aí Deita logo Deita logo Ele saiu Não tem como O seu cavalo Vai calar Ai Mi Eu vou continuar Minha jornada Não Já estou longe Olha o gatinhozinho Pequenininho Meu Deus Quantos zumbis Vem Pra cá Ah velho Ficou em cima Da casa Droga Cavalo Tá pra cá Nossa Quanto mob Dropa me Dropa me Dropa Aí Dropou Pra que Eu preciso do Pedro Se eu mesmo Consigo Que eu quero Ai meu Deus Bicho Tenebroso Pra cá A Creeper Show Dropou Pra cá Punga Pra cá Dropa 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 Não Opa Opa Aqui Chama 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 Cheio O dragão Meu Deus Socorro Aqui está cheio De zumbis Eles estão Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Senhor Me dá Por favor É da escola Trabalho Faculdade Tô viciado Zabiz 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 Sai 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 Você já pegou Seus itens? Só pra confirmar Meu Deus Minha espada Tá quase no pó Agora não Não é o foco Não Tô bem longe da cama Agora de verdade Esse aqui também não Pedra eu quero Se tem no chão Tô debaixo da terra Bem no fundo Menos Tô no 14 12 Quase chegando Na camada negativa Meu Deus Você tá Procurando um dragão Você tá pegando um dragão? Demorou Minai Vai lá meu querido Bom treino Logo logo Se veremos amanhã Com certeza Esse aqui tá aqui Irmão Sim Tô procurando um dragão Pra matar o dragão Você vai matar o dragão Sozinho Eu quero pegar o livro Eu quero pegar o livro Lembra o Minai Não se preocupa não Só sua presença de hoje Já me deixou muito feliz De verdade Vai lá meu querido Meu Deus Cadê esse dragão É que mudou tudo Também Não tem como saber Quando você é aqui Se lhe dormir Dá no meu Não vai dar Valeu Minai Não vai dar pra achar Mano Oh Na cama agora Eu tô no fundo da terra E o que? Não tem como eu dormir Poxa Eu tô muito fundo Cara Eu odeio esse negócio Todo mundo me entendia Já podia ter aberto A culpa não é minha Agora se eu dormisse Seu cavalo Ia ficar soltando Ah Um dia de uma noite Não ia ter problema Um dia de manhã Ele sempre cava Mas ele estava muito rápido Ah se não falou Ele estava devagar Cadê a minha O meu negócio Meu cavalo Ah Tô longe Não na verdade Eu acho que tá indo Um baú de ferramentas Eu vou pegar Eu vou pegar Um cavalo Boa Vou ter que fazer Os artefatos Tem uma areia? Ah Eu não tenho areia Droga Espera em mim Que eu já volto Vou fazer um prato de comida Eu não tenho um prato de comida Eu não tenho um prato de comida Obrigada. Amém. 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 Pelo céu. Os cavalos lindem mais. Amém. 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 Obrigada. 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 Sim, porque eu parei de onde eu tava, né Zé? Aí ele lagou, né? Mano, o que eu faço? O meu cachorro tá no barco e eu não tenho que tirar ele. Você tem que quebrar o barco. Eu não tô conseguindo quebrar o barco. Nossa, tem que quebrar o barco. Temos um bicho aqui. O que você acha aqui? Eu vou precisar pegar uma bicha. Ah, arrumaram o bug, droga. Precisava de um bloquinho de areia. Achei! Legal. Oi. Tá bom, deixa lá. Sim, tem que deixar. Ah tá, tá bom. Onde você tá? Tô... no dragão. Não dá pra voltar agora. É um caminho sem volta. É, eu tentei dormir e não consegui. Tem que ficar no dragão? Tentei dormir, né? Tem um projeto quebra. É um... Tentei dormir antes do outro lado. Vou colocar um o bicho. Tem uma liga assim. Tem uma liga assim. Tem uma liga assim. pra mim ver através das paredes eu encontrei o cavalo, encontrei a selva, então eu encontrei um cavalo rápido tem 3 aqui, os 3 são lerdo era aqueles que estavam ai já, não era? não, teve um que chegou agora, mas é lerdo também tem que procurar depois vou ver aqui atrás da minha montanha, pra ver se tem alguma coisa interessante que eu preciso de árvore só quero achar os livros o seu ferro acabou, né? talvez, por que? eu preciso pra mim fazer... achei o que eu queria ai, esqueci o nome fazer? ai, droga é que eu preciso pegar a água e ai eu... acho que tem balde no voo, pegar o balde obrigada meu deus, eu tô... ai, legal ai, legal ai, legal ai, legal ai, legal ai, legal Por favor, dê certo. Por favor, não tenha arrumado esse bug. Oh, droga. Vou pegar um burro. O burro não tem como você colocar baú nele. Só que ele ainda está muito pequeno e o grande está lá em cima e eu não quero ela pegar. E o pior é que eu acabei com as minhas maçãs. Ah, droga. Não tem mais como ver através das paredes. Droga. Beleza. 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 Passou. Nossa, que dragão chato. Nunca vi um dragão tão ruim desse jeito, cara. Ai. Eu já volto. Ainda não. Boa noite. Oi. Passa. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Eu vou deixar o mob spawn mais rápido. Vai ser com esse raio-x. Então se você quer achar o mob spawn mais rápido, esse raio-x vai te ajudar a fazer o mob spawn de coleta. Tá aqui. Ela tá aqui. Aí me perguntaram como que eu posso passar ela Porque eu falei que eu tenho um fruto Só você coloca um barco Só você jogar pro lado, um pouquinho É, você vai ter a visão completa A mão do sol vai estar aqui atrás Pronto, você colocou um barco aqui Você vem jogar proção Usando cima pra você chegar melhor E vem só ficar pro lado Só um pouquinho só Mas você vai ter mais dano que tem pra mim Aí a planta Ó o mão do sol ali Aqui tem o distrito Eu tô tudo aqui também Se tivesse uma caverna aqui ó Estaria mostrando Mas não tem caverna Ele tá o famoso Hum Legal Tem como fazer Ela te mordeu? Ah Você brinca com ele de morder? Hum Isso aqui não funciona mais Ai meu Deus É Tá já precisando de visão noturna Meu Deus A escada aí É, a escada tá bem aqui Eu morro Que? Eu morri Eu tô te falando Eu morri Tá bom E o Pedro vai voltar? Oi Dani Que? O que foi? Dani entrou na cá Mi? Oi Você falou oi Dani Eu acho que entrou Mas não tem um Eu sei que eu morri E eu não sei onde tá meus itens Se você não sabe Mano eu não sei onde tá que eu sei Se não tiver desaparecido também né Não, já consegui Já consegui Já achei Já achei É que eu caí num buraco aqui E aí embaixo Um Creeper explodiu aqui E tem uma aranha E um zumbi aqui atrás de mim Eu não vou conseguir Sobre a minha vez não Minus Que Minha Sai daqui Sai zumbizinho Antônio Esse troço Tudo de zero É que a minha Posso fazer? Mano Tem um zumbi Atrás de mim Tem Tem um mini zumbi Atrás de mim A culpa é tua Que você não pode ficar dormindo A culpa é sua Que você não consegue Viver de noite A culpa não é minha É que eu joguei Ah Desculpa Poxa Sai Ai Agora eu morri de novo Mano Sério Eu preciso dormir Eu não tenho como Ficar em uma fora Ah Droga Falta muito tempo Pra você conseguir Vem pra cá de novo Ai Que droga Tem uma bruxa aqui Um gatinho Ah droga Eu joguei minhas pedras fora Sai meu braço E pegar a metade Dos meus itens Essa música do Manicor Eu tinha muito boa Meu Deus do céu Vem Perto Ai Ai Agora eu vou perder a metade Dos meus itens Pois é Eu tô quase chegando em casa Mas tô mais longe Do que pra perto Ai Que pneu longo Beleza Tô indo pra casa Missão não sucedida Ai 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 Que ovo Mano Tava tudo certinho Pra mim construir minha casa Se eu sair Acontece isso Que ódio de creeper Você tem que se trancar Num lugar Quando você vai sair do jogo É Eu sei Só que aí Quando sai Eu me tranquei Ainda bem Ainda bem que tá ficando de manhã Agora eu tô chegando em casa Também Nossa Valeu hein Brigadão por ter feito Eu morri um monte de vez Sendo que a Não Se eu dormisse agora Você vai perder seus itens Ai Tem um baú aqui Será Ai Já peguei a outra metade Do meu zinho De novo Legal Fica de manhã E morre Nossa Eu consegui um negócio Da hora Aqui Consegui uma pá Com toque suave Isso é importante Eu consigo Eu consigo pegar grama do chão Da hora Isso é legal Mas por que Que você gostaria De pegar grama no chão Tem três esqueletos Minha tartara Você quer enfeitar Um lugar que não tem grama Tem como Porque a grama Ela só se multiplica Caso tiver uma grama do lado Exatamente Meu Deus do céu Mano Que ótimo Olha a minha casa ali Nossa Tô bugado A textura Triste Olha o Pedro Começou a casa dele também O Pedro Tá jogando? O Pedro Começou a casa dele? Quando foi você Começou a sua casa? Eu comecei a minha casa Misa, se for essa parte aqui Que tá com Umas torres de madeira Essa parte é do Pedro Essa parte é do outro lado Da cachoeira Você vai ter que desmontar Misa, tá na parte do Pedro Essa parte é do Pedro Tu vai ter que tirar Tu vai ter que tirar Eu falei que você é depois da cachoeira Não, você falou que eu era na cachoeira Não, depois da cachoeira Que a cachoeira é sua Falei Depois da cachoeira Tá até gravado Ah, deixa Eu faço um acordo com o Pedro Eu faço um acordo com o Pedro Tá bom Depois se eu construir Tem que tirar tudo depois Você sabe que se ele não aceitar o acordo Você vai ter que desmontar a casa Ele quase não tem terreno Eu já tava reclamando de não ter terreno Você tem certeza Mas eu só queria construir a casa inteira Pra depois tirar a casa Ó, depois clica aqui na cama Que eu tirei todas as camas Do andar primeiro Eu peguei fogo, droga Nossa Tem que fazer mais um armor stand Tem que fazer mais um armor stand Já tem pedra lisa aqui E você pegou minhas pedras que eu tinha derretido? Que é a pedra do meu chão Pegou, né? Não Não tem o chão da minha casa? É isso Peraí, peraí, deixa eu ver aqui Eu preciso Peraí, peraí, peraí Você tá com ela aí? O que você pegou? A pedra? Porque eu fui ver... porque eu quero fazer meu chão parecer com essa pedra Ah, você não falou que dava muito trabalho, não sei o que É, agora você vai fazer Não, vou fazer parecido, não igual Ok, já tava derretida e eu vi o negócio que eu não fui ver, já era o mesmo piso Ok... Aqui e aqui Beleza Se minha... meu terreno for atrás... é... for atrás da cachoeira eu não vou nem conseguir É do lado da cachoeira, não é atrás da cachoeira É, mas é tudo pequeno, você sabia? Não é plano E aí 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 Nossa, ainda falta de diamante. Aqui. 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 Ah, pode sacar a mágica lá embaixo. Ah, droga, nem tinha caído aqui. Tá sacanagem, tá cheio. Aí, que bonito, nossa senhora. Quase concluído. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, que preguiça de terminar minha casa, meu Deus do Céu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Humilhação. Eu ganho ainda, calma. Eu vou entrar depois. Como assim, humilhação? Como assim, humilhação? Sua casa é nisso? Aqui, eu já vi. Deixa. Minha casa. Você falou que o jeito já está com a casa de vocês, né? Vai, usa. Ele deixou? Me? Ele deixou? Oi. Sim. Como foi? Eu falei pra ele que eu só ia usar o pedaço da minha casa. Hã? Eu só vou usar o pedaço da minha casa. Depois eu tiro e construo uma nova. Não, vai qualquer coisa, sua casa. Sua casa fica a partir daí pra lá, entendeu? Sua casa fica daí pra lá. É. Ah, vocês resolvem. Vocês são vizinhos, né? Não, a minha casa. Se for do lado do negócio, vai ficar muito longe pra mim vir pra cá. Aí a plantação e o resto das coisas eu faço do outro lado. E vamos mimir porque... É... Aconteceu muitas coisas desde quando você saiu. Se eu morrer de novo, vou aparecer lá do outro lado do mundo. Que armaduras são essas? Vamos mimir. Toninho. 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 Antônio. Tô, Luc. Um bebo. Tô,... Tô. 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 Amém. Ai, socorro, socorro, meu Deus do céu, socorro, 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 não quero morrer não. Desculpa, vaquinha, mas... Opa, tua! Lá vai. Se a gente tivesse dormido, né? Se a gente tivesse dormido, né? Tchau, 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 tchau. Meu nome, meus. Obrigado. 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 O que você foi fazer? Ele foi lá na cobra? Eu vou precisar dessa ajuda Depois pra tirar o chão da minha casa Como é que você conseguiu ter tanta vaca assim? Dando comida pra eles E aí? 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 Amém. 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 Você tá onde? Amém. Tem um zumbi d'água aqui na sua plantação. Amém. 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 Quando tá nadando ele fica girando dentro d'água. Eita, tem um creeper aqui. Tem um creeper aqui. Ah, não. Eu quero esse elevador. Amém. Também tem como fazer um com... Ah, esqueci o nome. Mel. Não é? Não é? É, então eu prefiro esse mesmo. Tchau. 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 Obrigado. Você tem madeira? Todo lugar que eu vou, tem uma... Um começo. Ficou. Tem um... Um... suis... Ficou! see? Vamos lá. Eu tava montado. E aí, Raul? Seja bem-vindo de volta. Que bom que você carregou o celular, velho. Carambolas. Pronto. Deixa eu resolver minha pontaçãozinha aqui. Tenho que dar o que comer, pássaro. Puts, Mia, a gente tem que dormir. Senão você não vai conseguir viver. A gente precisa dormir, tem fantasma. Fantasma? Vamos dormir, Antônio. Pelo amor de Deus. Já tô dormindo, já. Só que não dá pra dormir porque tem mostro por perto. Caramba, né? A casa é mó alta e mesmo assim tem bicho ainda. Eu sabia que conseguia parecer fantasmas. Ok, vamos deixar eles descer pra você ver. O quê? Deixar eles dar um rasante em você pra você ver eles. Não precisa, né? Sumiram, isso sim. Você viu, Raul? Já tô tudo tunado já. Eu escutei o barulho dele só. Acabou que eu te mostro até minhas armaduras ali. Eu fui até atrás do dragão, mano. Só que sem sucesso. Cuidado, esqueleto. Ainda não, Raul. Eu só tava procurando o baú. Eu vou com todo mundo lá pra matar o dragão. Eu tava procurando a sala de livro. Mas sem sucesso. Vai, vamo deitar. Eita, peraí que eu tô... Tô aqui no portal. Pra que ele já achar que eu tô no portal? Aqui, ó, Raul. Ixi. Vou dar uma olhada. Quase. Quase vim. Que isso? Que isso, o quê? Ah, vaca, tô... Barulhento. É, não é lindo. Tô deitado. Não tem... Ah, é o dragão, o fantasma. Ah, não! É, não... Pra mim, eu chamo isso de morcego. Ah, eu dormi, droga. Ele me mordeu. Tá de lacoste. Por que de lacoste, mano? Morreu essa peste. Madeira? Vou pegar a fila. As comidas sumiu tudo. Não é que você morreu, né? Eu morri isso aqui. Eu peguei as comidas. Sumiu tudo. Não é que você fica colocando essas terras aqui. Você se desespera e bota um monte de bloco. Não sei se eu não... Ah, é que eu tento matar e como eu não tô com a espada, eu... Aí, sem querer, quando eu vou matar o bicho, eu... É, você se desespera. Aí... Isso não é... É o que, então? Ué, quando eu vou tentar acertar o bicho, ao invés de eu acertar no bicho, eu acertei no lugar que não serve o bicho. E aí, foi o negócio. Sim. Ah, a culpa não é minha. É do Bolsonaro. Esse tio, acho, desse cavalo aqui dentro... Cadê a corda dele, velho? Eu não sei. Oh, meu Deus. Eu arrumo uma coisa e você bagunça a outra. É que tava chovendo lá fora, né? É, a vó tinha que ir dormir, aí eu coloquei ele dentro. É lógico que a vó tem que colocar detalhe, a casa tem que ficar bonita, né? Não sou um bodybuilder à toa. Vou arrumar essas árvores. Começar... Vem pagar madeira comigo, por favor. Eu tô pegando umas madeira aqui, as que sobrar eu te dou. As que sobrar... Eu quero tudo. Tá bom. Minha casa tá em construção pra ser tipo de madeira. A minha tá em construção desde 1983. Mas não é... Tá desde o primeiro episódio, eu não terminei ainda. Você faz 300 mil coisas na sua casa, abandona a sua casa e depois... É, porque eu fiz o ambiente pra depois fazer a casa. No meu mundo que eu tô fazendo sozinha, eu já tô terminando a minha casa já. Eu já fiz um monte de coisa. Eu já fiz a metade da minha casa. Eu fiz as paredes, inclusive eu só não fiz o teto e o chão. Não fiz o teto, o chão, a parede. A minha, o primeiro andar já tá feito. Só falta enfeitar o primeiro andar. E... Bora lá. Parece que aqui não tem madeira. Vai lá, filha. Eu não vou minear daqui uns 20 episódios. Eu preciso fazer a minha picareta sagrada. Eu não vou mineirar agora. Se eu for mineirar agora... Pra que raio você quer uma picareta sagrada? Porque aí eu vou fazer uma picareta com fortuna. Com esse encantamento, quando eu quebrar um diamante, vai dropar 5 de uma vez. Entendeu? E é exatamente por isso que eu quero ser a picareta dos deuses. Você não ia pegar os villagers? Não, isso é pro próximo episódio. Tá longe disso ainda. Meu, vocês não param no boybude. É uma máquina. Mais de um minuto, vira podcast. Oh, se liga, paizão. Oi, Pedro. Só quem é digno entende, entendeu? Pedro. Amém. Mano. Me ajuda a terminar minha casa? Nunca. Você ainda invadiu o terreno dele e você quer ajuda ainda. É, mano. Ô, eu vou demolir essa casa sem os osso. Não, a culpa não é minha, é brigar com o Donnie. Eu falei que você era depois do mundo da cachoeira. O que que tem a ver? Não, o Donnie é esperto, mano. Ele, tipo, ele fez a casa dele lá longe. Aí ele deu o meu terreno pra Milene e pro Donnie. Porque eu sou o prefeito. É. A minha promessa é que eu vou trazer caminho e iluminação pra vocês. Poxa. Obrigado. Eu vou fazer as pontes. Mas, Pedro, eu não vou ocupar espaço. Só vou fazer minha casa. O resto eu vou fazer tudo do outro lado. Pedro, pra você ficar feliz... Eu falo-me pra ele? Sim. Naquele lugar lá? O quê? Lindo, maravilhoso. Não fala. Quer que eu fale? O que que você acha? Não, espera. Não fala ainda, Pedro. Pedro, você vai querer a parte de cima do seu terreno? Não. Nossa, que papo de... Calma, ó, Pedro. Se liga. Vou, vou querer, mano. Se liga. Mano, atrás da sua casa. Eu não conto ainda. Pedro, se você querer a parte de cima do seu terreno, você vai deixar eu ficar com a casa. Não vai demolir e vai deixar um espaço, pelo menos, pra mim fazer... Uma parte da minha casa. Na verdade, pra mim fazer a minha casa no seu terreno. Nossa, mas e aí? Ai, Pedro, ó, tem uma... Calma aí. Porque senão é o Antônio. Tem uma parte que dá pra gente fazer... Cala a boca, Antônio. Deixa ele responder primeiro. É importante pra mim. Não, eu preciso saber primeiro o que que tá acontecendo. Eu não entendi nada. Só me responde. Você vai querer a parte de cima do seu terreno? Não, não vou responder sem saber. Tá bom, eu vou falar já. Atrás da sua casa, tem um vale. Muito lindo e uma vila ainda. Gigante. Dá pra gente fazer algo muito bonito lá junto, em cooperação, entendeu? Porque, tipo, sabe, é um lugar bem fundo, em volta tem montanhas. É muito lindo, você não tem noção. Cai até uma lágrima de tão bonito que é. Se você também quiser, tem que deixar eu ficar com a metade do seu terreno. Então, aí, ó, ele fica com uma... Ele tem um terreno gigante. Não, você vai ter sua casa lá, mano. Pô, por que que eu não tô conseguindo entrar, hein? Entrar onde? Em casa. No jogo, né? Quer que eu te convide? Eu consegui, né? Não. Mano, que raiva, cara. Sabe o que que eu quero? Silêncio. Então, eu vou fazer o seguinte. Pronto. Umas costuras nas roupas, tudo torta, mano. Pra se ferrar. Quem costurou tudo torta? A sua roupa. A touca machucava, a costura puxava o pescoço. Aí eu tenho outra, que a touca é torta pra esquerda, mano. Tortão pra esquerda. Pô, mano, é que as crianças lá da China não são muito bem pagas, tá ligado? Os caras não pagam muito bem. As crianças de Taiwan, da China, pô. Meio puxado. É que as crianças lá da China não são muito bem pagas, tá ligado? Os caras não pagam muito bem. Não é meme, não. É real. Olha a etiqueta da sua blusa, vê de onde veio. Pedro, calma a boca. Essa foi muito boa. Isso foi muito errado. Pedro, olha, eu sei que ia pedir demais, mas eu posso quebrar um pouquinho da sua plantação pra fazer a ponte? Não, mano, nunca. Faz a ponte agora não, mano. Espera mais um pouco. Eu vou mover essa plantação ainda. É que vocês estão indo muita velocidade. Que lacoste, Raul. É lógico. A gente tem que fazer alguma coisa, né? Você vê que a gente fica o quê? Parado esperando todo mundo jogar? Essa foi de graça, hein, Mi? Essa eu senti que foi muito de graça. Foi muito de graça. Essa nem o Pedro tava preparado. Parabéns, Mi. Você tá quase entendendo como é que funciona. As oportunidades. Nem sempre. Exatamente. Ai, o meu cachorro não quer sair do barco. O cachorro morreu, Pedro. Quem? O cachorro dele morreu. Você lembra? O Raimundo? Alguma coisa. Era o Raio Mundo. Trovão. Não, não era isso. Não, eu não tenho nenhum pro da Lacoste, mas eu queria um... É uma blusa da Lacoste, mano. Um moletão da Lacoste. É muito bonita, mano. Que é do Minecraft. Você já viu, Pedro? É um moletão do Minecraft que tem parceria com a Lacoste. Mano. Pensando num moletão lindo. É de vilão. É de vilão. Quanto custa? Ah, mano. Deve ser mais de 10 reais. 10 reais, mano. Com certo. 10 reais é muito mesmo. Não, mas... Mano. 10 reais pra mais, tá ligado? 10 reais pra cima. Parada. Mano, é 1.200 reais, mano. Você pagaria? Tipo, 1.200 reais numa blusa? Se eu estivesse trabalhando numa situação boa de dinheiro... Não. Se eu tivesse dinheiro mesmo, tá ligado? Se tem dinheiro, você pagaria 1.300? Ah, mano. Não sei se eu pagaria em roupa. Eu pagaria em tempo. Por exemplo, eu tenho um Jordan de 1.300 reais. Dependendo se eu custasse mesmo da parada, eu compraria. Então, tipo... Óbvio, se eu tivesse muita grana, mas tipo... Então, por exemplo, você compra... Eu compraria. Agora a roupa, mano, eu não me vejo pagando 1.000. Você compra, por exemplo, uma camisa que vale 20 reais. Você não vai dar valor igual a uma camisa que você compra por 100 reais. Isso é fato, mano. Não, mano. Se for bonita... Não, é lógico. Você vai gastar dinheiro numa camisa que você gosta, pô. Tipo, eu tenho uma blusa roxa. Eu tenho ela há dois anos, mano. Eu usei poucas vezes. Nunca lavei. E tem cheiro de camiseta nova. Não tô nem zoando. Eu não tô nem zoando. Nossa... Eu nunca lavei. Foi sacanagem. Eu não tô nem zoando, velho. Tem cheiro de camiseta nova. Porque eu deixo ela penduradinha. Bonitinha. Bonitinha. Porque eu realmente nunca lavei. Porque eu nunca lavei depois de dois anos. Realmente nunca lavei. Dormi. Ah, essa tá. Eu e você, Mi. Perdão. Perdão. Não, não consegui entrar ainda. Eu cheguei o jogo aqui e vou tentar entrar. É bizarro esse sistema. Que isso? Ah, Raul, para, mano. Limpinha, mano. Você tá vendo aqui, ó. Limpinha, mano. Parou. Porco. Ah, Raul, parou. Eu nunca usei umas sete vezes, se pá. Eu tô usando ela agora. Ele acabou de falar que nunca lavei a camiseta. Ao vivas. Mano, se eu lavei, eu lavei na mão. Deve ter sido poucas vezes. Umas duas ou uma. Se pá. Se eu lavei, bacana, de novo. Se eu lavei, se eu lavei umas duas ou três vezes. Então você já lavou. Eu não lembro. Meu mapa tá pelado, Pedro. O mapa aqui tá pelado. Mano, eu não sabia que dava pra fazer isso. Não dá. Vivendo é aprendendo. Vivendo é aprendendo. Mia, eu vou fazer um bagulho aqui e você corre. Por quê? Antônio, não. Não faz isso, Antônio. Ah, não tem nenhuma abelha aqui dentro. Antônio. Ah, legal. Antônio. Como você sabe? Quando que a gente vai fazer a primeira farm? Eu tava vendo o vídeo no tutorial hoje, mano. E vai ser do que a primeira farm? Já tem ideia? Fica aí. Não, tem que ser villager. É interessante. É. Por quê? Porque sem farm de villager, sem farm de ferro. Como que tá a farm de ferro? É bem compacto. Como é que faz ferro agora? É bem simples, mas... É bem mais gasto. Ai, Mi, corre, Mi. Corre, Mi. Se joga na água, Mi. Se joga na água, Mi. Se afunda. Ó o Creeper. Boa. Afunda, Mi. Ah, eu acho que elas só tão atrás de mim. Boa. Ah, mas eu não tô conseguindo conectar. Elas não tão com você, mas tão com raiva de mim. Então, Raul. Não, depende. Se a camiseta não tiver fedida... Ih! Se a camiseta não tiver fedida, não precisa lavar. Pode usar quatro, cinco, seis vezes. Se tiver fedida, tá bom. Ué. Pronto, Mi. Pode sair. Gente. Pode. Ah, Pedro, conseguiu uma pá sabe com o quê? Um toque suave. Caramba. Mas já? É, eu achei, mano. Pedro, desde quando você saiu... Pô, mano. Não tô conseguindo. Tá, então vou puxar e abrir, peraí. Tchau, Mi. Antônio. É isso. Pode usar a vontade. Forte abraço. O Pedro conseguiria entrar. É só convidar ele, sabe? Mas é difícil. Não, Mi. Acontece isso mesmo. Deve ter que fechar o jogo e abrir. Nossa, mano. O quanto tá... Tá preu... Esse navio aí, irmão. Fala, Raul. E eu que encontrei o navio. Jogando. Nada, Raul. É bem, quietinho. Falou meu nome com caps lock ainda, com um ponto de interrogação aí. Puxou pro fight, mano. Mano, tira essa vibração do celular, velho. Pelo amor de Deus. Não. Sabia que... Mano, se for... Já não tem sombra. Eu tenho medo disso. Se não tiver medo disso. Mano, se for... Me chama de Ferraz. Melhor que Antônio. Porque... Mano, é exatamente isso. Eu não sei o porquê. Tá ligado? Mas é uma sensação que eu posso descrever como medo. Como assim, mano? O cara tem medo de vibração do celular. Exato. Não, de tudo. Eu não uso vibração do controle, não uso vibração do celular, nada. Deve ter algum nome específico pra isso. Tipo... Tipo aquelas cadeiras de massagem, você sonha com isso de noite. Vou testar depois. Medo... Porra, é muito bom. Vibração... ... do celular. Nossa, mas tem medo de vibração. Deve ter o nome de uma fobia assim. Tipo... Deve ter o nome. Com certeza. Nossa, Pedro. Tipo assim... E não falo. Não. Consegui achar. Tipo válido. Deve ter. Me convidem aí, por favor. Bom, pelo que eu pesquisei, é síndrome... Vibração fantasma. Mas não sei ao certo. Ah, que nome pai. Não tem o nome nada a ver. Eu convido a criança aí, que eu não tenho aula. Peraí, não me convida ainda não. Rapidão. Deixa eu sair. Pronto, me convido. Me convido. Me convido. Me convido. Então, me chama de Ferraz, Raul. Conseguiu entrar? Você conseguiu, né? Eu consegui. Já estou já. Ih, né? Eu também te amo. Nossa, mano. Vou ter que meter ele naquela cagada. Tem vontade de dia, família? Nossa, vou ter que ir no bairro, velho. No, meter ele naquela chapiscada na louça. Depois eu tenho que fazer o boss aqui na frente, que tá feito. Já volto. Então, ele tem um chat. Ih, mano. Não. Alguém. Pedro, me convida, por favor. Não sei quem te convida, não. Olha aí. Tá pertinho da minha casa. O quê? Pertinho da minha casa. O quê? Eu consegui entrar já. Consegui entrar. Oi? Consegui entrar. Você tem padeira? Mas eu vou utilizar, por favor. Hein? Eu tenho, mas eu vou usar. Você vai construir a sua casa agora? Não. Me ajuda em uma coisa. Tira o meu cachorro do barco. Quebra o barco. Tô conseguindo. Toda vez que eu tento quebrar ele, ele me põe dentro dele. Tira. 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 Pedro, levanta. Ai, me dá um taco Ai Não O lobinho Salve de rata O que você fez com o lobinho O lobinho Sim O lobinho Lobo morreu? O meu lobinho morreu O que que você não deixou ele no barco então Se era pra ele morrer? É porque ele tava na água E ai eu sumi da água mal por ele Ele não quis me seguir Ele morreu Meu lobinho Meu lobinho Tá bonitinho Se ele tivesse saindo elas estaria acontecendo Tô morrendo de fogo Ô Pedro Eu Errou Esquenta suas comidas na fogueira Na fogueira Na fogueira? Como assim? Pai Eu faço isso agora porque eu não tenho que ir Um negócio Vamos Vamos a mim ir Não Não dá Um 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 A gente tá até mais leve, cê é louco Uau Obrigado por ver Nossa Desculpa Só bota o quadro aí de volta Ah, era esse que eu queria, droga Mas clica aqui embaixo, amigo Que droga Era esse quadro que eu tava procurando Tem que ser na madeira embaixo Na madeira embaixo Não, tem que ser o quadrão Vai tentando aí Aqui ó É muito difícil Cê tem que ir mudando sua posição Seus ângulos Não, Raul Eu não tenho aracnofobia A única coisa que eu conheço Que eu tenha medo é a vibração do celular É o bagulho mais idiota da fase da Terra Eu que tenho medo de aranha É melhor que isso Não, mas não é um medo de tipo Ai meu Deus do céu, tira esse celular, tá vibrando Ai Jesus Não, é interior Entendeu? É meio que uma agonia É meio que uma agonia mesmo Não é algo Apavorante É algo meio... É algo meio curioso Tipo, quando eu acordo Tipo, quando eu acordo e começo lá despertando... Isso, deixa esse Eu acordo ansioso Eu acordo... Não, eu tenho ódio Não, tipo, eu não gosto do despertador vibrando Não, mano Deixa esse... Ai, deixa, deixa, deixa Ah não, mano, esse é muito feio Mas tá na minha casa, Zé Ai, que péssio tio, mano Que coque você botou? Ae, obrigado Desistiu também, né? Olha Você ter falado Se tivesse deixado quieto Hum, de cheirinho de sucesso Sim Sim, eu falo inglês Ah, o que é que é fácil? Não é bom Eu falo Mas eu compreendo Poquito Mas eu sei falar um pouquinho espanhol Eu hablo muy bien espanhol Espanhol, mano Eu... Yo... 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 Yo manito muy bien Perfeito Eiche, como que é amigo? Compreendi compadre. Iuá, perfeito compadre. Mano, os gatos estão me dando no louco. Todo dia é isso. Nossa, Pedro. Eu te contei que o meu gato derrubou a... Não tem... Como é que é o nome disso? Ah, é tipo... Ah, eu não lembro o nome disso. Em português, só em inglês. Ah, pah. Tá, merda. Eu odeio quando alguém fala isso. Mas você vai falar, né? Instante. Mano, a minha ex, mano. Às vezes ela metia uma dessa, velho. Eu te juro, eu queimava por dentro, velho. Eu falava... Mano, eu ficava tipo... Mano, não faz isso, não. Faz isso comigo, não. Nossa, mano. Real é real? Real, caramba. Fica quieto. Eu sei que você faz cursinho. Confia, confia. Nossa, velho. Queimava, mano. Te juro. Os armam. Não, mas... O pessoal que amará lá é real? Não, lá tudo bem. Mas aqui, mano, faz cursinho, velho. Nossa, que... Caramba, é muito mob, velho. É impressionante o tanto de mob que tem. Tá aparecendo? Não, tipo... Tudo, mano. Tem até bruxa na mina. Ah, na mina, sim. Eu nunca vi uma bruxa numa mina. É porque eu tava tancando os bichos, né? Não, eu quero dizer, tipo assim, mano. Eu não costumo bater bruxa numa mina. Meu Deus, tá difícil. Ainda tá nessa do quadro. A estante. Tinha uma estante em cima do meu computador. E os gatos derrubou, mano. A estante em cima do PC. E quebrou o controle do Xbox. O controle do Xbox, eu te falei. Mas eu tenho uns dois, né? O analógico quebrou. Tá... Tá mole o analógico. Mas eu vi na internet que custa 50 reais, mano, o analógico. E ainda vem com a chavinha pra trocar. Suave. Aí precisa soldar. Eu sei soldar. Mas aí quando eu precisar de dois controles, eu peço o seu emprestado. Não tem mais dinheiro. Eu empresto. Eu não jogo. Hã? Eu empresto, mas aí eu não jogo. Não tem problema mesmo. Não, mas se eu pedisse emprestado, ia ser só um dia. Eu devolvi. Mas provavelmente não tem muito filho, porque eu tenho um do 360. Oh. É, Raul. Você viu? Você é soldado. E aí, Mi? A Mi passou correndo aqui. Olhando pra baixo. Nossa, que susto. Meu Deus do céu. Você tem o que? Ah, tem. Ah, mano. Chega de mob, velho. Que mob de prato. Antônio, Antônio, Antônio. Oi. Antônio. Me ajuda a limpar os mob aqui, mano. Tá de sacanagem, né? É. Mano, é muito mob, velho. Que chatice. Eu só tô tentando iluminar o bagulho de tudo aqui. Ah, tá iluminando. Ah, obrigado. Antônio, 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 Antônio. Eu morri não só eu morri, como eu nasci porque alguém quebrou a minha cama. Sabe a mim, né? Não sei, mano. Mas eu acho que vai sumir meus vídeos. Eu não confio que tá. Vai correndo. Vai direto pra mina, sei lá. Ah, mano. Vocês não sabem minerar, velho. Não, eu sei. Só que eu nasci longe, tá ligado? Então eu vou ter que ainda passar pela vila. Não, não precisa passar pela vila. Nossa casa é... Na esquerda. A gente desmatou um caminho aqui, você vai saber onde que é. É, a gente desmatou aqui um caminho. Mano, eu morri por quê? Algum bicho me atacou por trás, que eu não vi. Aqui, ó, P, tá vendo o minic aqui? Vai pro menos 38... O quê? 78, 75. Menos 75. Que bicho que foi que eu natou, né? Ó, eu sei mexer em computador, eu sei formatar, eu sei dar boot, sem ver tutorial no YouTube. Eu sei como instalar o Windows sem ver tutorial. Se consertar uma maré. Não, ia pedir demais. Ninguém os mecânicos sabem consertar uma maré. Se eu soubesse consertar uma maré, não estaria mais aqui também. Você não sabe o que é maré, né, Pedro? Sabe o que é maré? Sabe o que é a minha areia? Minha areia? Mareia! Que isso? Meu Deus, vamos esses caras aqui. Meu Deus. É menos o quê, mano? Menos 38? Ah, não. Esse é menos 38. Para, para aí! Ô, Antônio, se eu já encher na minha... Tadinho, a tela da manhã é a tela inteira disso aí. O jogo inteiro só. O chefe. Ah, mano. Já era a minha armadura. F para ela. Nossa, é tudo isso? Se você correr, dá? O ruim que eu estou correndo tanto que já está acabando a pista minha aqui. Ah, não! Vou ter que me matar. Onde você estava, Pedro? Ah, Pedro, qualquer coisa você pega os meus itens aqui, depois você me devolve, você repõe. Ainda bem que antes ainda não tinha muita coisa, porque eu estava prevendo a morte. Que dói. Sou o prefeito para isso, né? Para ajudar os cidadãs. Por isso que eu fui eleito, né? Minha casa. Não, alguém vai concorrer ao cargo? Por que eu estou... Ah, Fran. Não, está aqui. Perdão. Desculpa, mas você sabe que não pode subir na mesa e você sobe, cara. Lasquei pelo pescoço para largar a mesa. Ó, maluco. Ih? Então, gente. Eu estou preso aqui. Consegui sair. Eu estou vendo aí se você se matando está saindo aí. Eu fiquei preso de um lado, agora eu estou preso do outro. Ae, que coisa agradável, amor. Boa. Eu estava progredindo tão bem no jogo. Tira, tira. Agora vai. Eu estava até construindo sua casa, já. É, agora eu estou preso aqui. Ele falta tutorial no YouTube. Oxe, que isso, mano. Você tem que sair já? Fiz de propósito. Ele falta tutorial no YouTube. Nossa primeira farm será de villager Em seguida de ferro Ah Pedro, já achei o dragão Mais ou menos Não, eu achei um buraquinho das escadas do dragão, mas não era 100% Tava procurando os livros, mas com vocês Você tem bar? Não Já tem pai, Pedro Tô longe Ele morreu Ah é, é verdade, é verdade Você não fechou ainda, Pedro? Eu tô chegando Eu acho que meus itens já são meus Vocês ouviram isso? Ok Um cuzão Vocês ouviram, né? Oi? Vocês ouviram? Não sei Não, só pra saber Porque eu não uso mais o WhatsApp Eu ouvi um Glisser Porque eu não entendi nada Boa, Pedro Agora seus itens já eram mesmo Bacana 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 Eu adoro quando isso acontece Nossa, Pedro, você tá difícil aí, hein Você vai minerar? Você tem que ir preparado, tio Não adianta ir de qualquer jeito Eu fui preparado Só que aí um creeper explodiu atrás de mim Não, mas eu não perdi nenhum item importante, não Só armadura, né? Não, eu vejo A gente tem ferro, né? Armadura é bastante ferro, né? Armadura é realmente A gente foi de base Sita, comida Me dá comida, por favor E aí, eu tô pensando Pedro, você quer que eu vá te buscar? Não Porra, a Milena mandando papo Eu quero que não vieram na minha cama Não, foi mal É porque eu mudei as coisas de lugar Não foi a minha intenção atrapalhar a sua caminhada Boa, a Milena mandando papo Beleza E aí Berneza Dica reporters Dica E aí E aí E aí E aí E aí E aí Dico E aí E aí Ai, que preguiça de terminar a minha casa Minha, sua casa é da internet Sua casa é da internet Ah, é você que fez, legal, parabéns A casa que eu pesquisei Eu nunca vou fazendo sobrevivência Quando eu consegui fazer Nossa, que lugar da hora esse aqui, caraca Talvez eu faça Atrás, né, da sua casa, que você tá vendo? Não, mano, é um outro lugar nada a ver aqui Mas, tipo, é muito bonito Caraca Droga, no máximo, isso É muito bom, mano Tudo mais que eu vou pra aí é pra construir uma pá E toda vez eu esqueço Por isso que eu tô demorando pra fazer minha casa Eu vou fazer minha casa Eu vou fazer minha casa Droga Pedro, você não tem cama, né? Oi? Você não tem cama, né? Não Meu, tem algum celular cheiano muito ruim É, eu achei que é possível Minha está de fone Não Não tem como ser Porque eu tô no headset Eu tô escutando também Meu Deus Tá muito ruim Ô, Min, sai e entra da ligação Não Não, eu disse muito mob Mas Calma aí, é só eu tirar ele e colocar de volta Não sai, não Não sai, não Eu, pra mim, de novo Aqui no meu Acho que não vai tentando Fala alguma coisa Eu Eu Saco, não tô conseguindo mais fazer a árvore crescer grande Ah, mano, bruxa Caramba, tem muita bruxa agora Antigamente só tinha uns pântanos da vida Não é assim que eu quero Aqui Ah, tem que fazer na mão, mano Joga Ah, se vai Pedro Ah, tá Eu Lá, se vai O cão Arrependido Boa, mano Mano Poxa, eu nasci num lugar diferente agora Não, eu sei Mas é porque eu não cheguei, né Mas tipo, eu nasci num lugar Diferente Caramba, que o cara é isso Eu falei, você tá me ouvindo agora? Eu tô te ouvindo, mas eu não tô ouvindo a Milena Ah, tá Enfim Eu Nasci Num lugar diferente Não tô te ouvindo, Mi Oxi, pertinho de casa É, pertinho de casa Ah, mas eu nasci da ligação Oxi, eu nasci perto de casa Mas eu não tava nascendo aqui, se ligou? Tipo, realmente é só andar reto Mas eu não tava nascendo aqui Eu tava nascendo lá no spawn inicial Por que que eu nasci aqui agora? Por que que eu nasci aqui agora? Eu não tinha nascendo aqui Então eu vou marcar spawn Nos itens já é Acho não, né Ah, isso dá fogo, mano Só Boa, mano Não, mas foi o propósito Eu comecei a pegar fogo com essa fogo Fui na fogueira Você viu? Lá virou um quartinho Ah, mano Oh, oh, oh Preciso de uma espada, então Vê se economiza nos ferros aí, mano Espada Não, nem fui aí, mano Nossa, tá pegando os seus Quem botou tocha, mano? Tá maluco? Você viu minhas armaduras lá em cima também? Mano, eu vi Nossa, eu perdi muita tocha, caramba E é que nem tem carvão Carvão tá escasso demais Ih, mano Ih, mano Não tem carvão? Mas eu tinha carvão Será que eu levei junto? Caraca Meu Deus, meus itens estão aqui Tá aí? Tá aqui, mano Não sei como Mas tá aqui Porque eu não carreguei o chunk aí Feito Nossa Caraca Caraca, hein Tá, mas Sumiu uma tocha Eu tinha 11 tocha Sumiu alguns itens Eu tinha perdido carvão Mais 11 tocha é muita, hein Nossa Eu perdi Olha, a comidinha tá toda Não, mais 11 tocha, véi Pra quem tá me preocupado, tá bom Meu Deus, quanta um mob ali, véi Pelo amor de Deus, mano Me convida, por favor É, eu saí É, eu saí Eu não vou pra mim O sol tava cheando demais O que eu tenho a ver É o seu celular Droga Eu não tô escutando? Minha espada tá quebrando Exatamente Porque era você O cabeçudo Cabeçudo é você Top 5 refutações De adolescentes Pre-adolescentes Deixa eu ver Vou ter que fazer mais Basta Sai Cavalo Não, não, não Não Droga Ai Meu Deus Mais de base de novo Eu não tô conseguindo entrar Então esquece Amanhã a gente joga Eu vou dormir Dormir não, mas Eu vou vazar Boa noite Boa noite Boa noite Deixa eu ver Vou botar aqui Guardar isso aqui Viva Boa noite Boa noite Minha véia aqui Pegar minha espelha nova Assim, parar de morrer é bom, né? Meu Deus, quanto esqueleto, mano Tem sete esqueletos Mano, esqueleto tá sendo o mob mais chato nessa versão Mano, tem sete esqueletos aqui, mano Pô, tô muito feliz que eu peguei no cinto Foi sorte Eu preciso de... Pô, você tem carvão aí O que eu falei quando você entrou no jogo? Ou que você tinha pouco carvão Na verdade eu não tenho carvão, pra você ter ideia Ô, louco Eu tô queimando uma árvore, não é mesmo? Nossa Que vida Pra você entender como tá complicado as coisas aqui Nossa, o meu celular tá quase Aí Preciso de uma Aqui, pronto Marchado Marcharam-se Próximo 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 tem muita vaca no meu lá? no meu se o seu já não tá com espaço eu tô ligado, fez um quadrado já voltou da sua minerai? não, é porque eu preciso de tocha senão vai continuar cheio de bicho lá não vou conseguir fazer mas se você não minerar você não consegue tocha aí temos paradoxo e aí e aí e aí tem que ficar ainda essa horta então essa horta tá bem no lugar da ponte achei tocha quer dizer carvão o carvão fica nas não eu achei nas minhas coisas o carvão geralmente fica mais pro raso mais rápido mais pra cima deu bom eu tô na mineração mais pela pelo diorito do que pelos minérios em si e aí é fácil sempre tem uns buracão redondo de diorito mano e tem um diorito tem tipo muito diorito e lá esse é o tipo de bloco que eu pego e jogo fora olha que não é verdade não se eu for construir é que nem granito mas diorito mano é um é um é um bloco muito subestimado que se eu for ele é muito bom se eu for construir alguma coisa de diorito eu faço com quartzo exato quartzo então quartzo é muito mais difícil de conseguir de diorito por que não fazem com diorito fortuna tá mas diorito continua sendo mais fácil quartzo é bem mais fácil por que por exemplo deixa eu te explicar quando você pegar um quartzo normalmente meu deus normalmente ele vem em quantos vem em 3 não é? quando você quer bem não é? eu acho que é mano eu não lembro eu acho que você não tá no puta desculpa desculpa comechola impressionante eu fiz uma técnica vou aproveitar pra colocar a missão pra carregar calma aí gelo então aqui eu acho que ele vai construir Bonito demais Cara, convida Consciência apesada? Não é, porque vocês vivem reclamando Que não conseguem entrar só quando convida Então tomem logo Eu não consegui entrar sem convida É Foi Vou tentar ir pelo convite agora Caramba, não estou conseguindo entrar agora Deixa eu mandar de novo Manda aí Caraca, eu tirei essa grata de vibração Que som ruim Chato Manda aí Não tem nem pá, mano E é tudo fazenda E é tudo fazenda, mano É, e a gente nunca faz na fazenda Aquela sua animação do cachorro Aquela sua animação do cachorro lá, mano Os animal que a gente começa na fazenda E nunca termina Fica tudo larga Deve ter tudo morrido também Ah, mano Ah, mano Não estou conseguindo conectar Deixa eu fechar o jogo Não, depois eu fecho Que cheque É, morro com uma tchola Isso é tchola Preste que chequei aqui Foi sem querer, mano Fiquei no bagulho aqui Mano do céu Esse celular vibrando Meu Deus Fala pra gata aí Que você está culpado agora, mano Acontece, mano Fala pra novinha Que só é culpado, tipo Qual das que eu tenho que falar? Eita, filho Tá assim Caraca Alô, filho Pai, tá mal Aliás, você está em live ainda Só no mal, viu Ô, Loco Vazoitei, mano Mó tempão Mano, fala pra essa mina que você vai estar jogando Não, mano Não, mano Agora foi no Twitter, rapaz Orra Até no Twitter Cê é louco Vai estar estourado Tem uma pra segunda Terça Quarta Quinta e sexta Segunda A Patrícia A Patrícia Terça A Marcela Quarta A Raiz Quinta Daniela Conhece essa música, né? Quase consegui Eu queria você fazer isso aí, velho Bons tempos Você não pode nome repetido, mano Nossa Primeira vez que eu quase chamei A minha ex Outro nome da ex, mano A minha repetida Ex Isso que não pode Ela não escutou, mano Graças a Deus Se não, até eu ia explicar Minho que ela era doida da cabeça Famosa 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 Fiquei surtado até apelido Bem, agora deu uma tranquilizada De mob aqui Parece Segura Ai, que bonitinho Que ficam Que bonitinho Não sei Colocou no Pacífico Porque de 30 mob Foi pra 0 mob Assim do nada É que saiu tudo Nossa, tinha muito mob Não, mas como é cheio Um bagulho passivo Maluco E você lembra que no servidor Quando a gente fez a farm de mob O servidor não tava mais aguentando Se colocou no Pacífico Só pra dar uma respirada E depois Nossa, nunca mais Eu assino o servidor É muito mob Sem necessidade Depois que eu descobri como funcionava o Hamash Nunca mais Ah, minha servidora Era melhor Aqui é a mesma coisa Não, tipo O bom do servidor É que você pode jogar o jogo O dia todo Quando você precisar É só eu abrir o jogo Se você não tá online Eu posso entrar e jogar Entendeu? Esse é o O vantagem No Hamash Dá pra jogar com você Muito bem Mas tipo Quando você não tiver Não dá pra jogar Ah, mas desculpa Agora Como a gente jogava junto Sempre Tipo Raramente alguém jogava sozinho Aí realmente Aí realmente Era desperdício O servidor Porque Mas só é sentido Não Se a gente jogasse Muito separado Assim Eu jogo De vez em quando Tá faltando outra pedra Aqui Eu Que? Aí eu falei Tá faltando outra pedra Ah Entendi Ah, eu sei que você entendeu Pedro, né Dá pra ser que você tinha Entendido o Júlio Animal Selvagem Entendi a luz Que? Mais uma Eu entendi a... Ah, mano Acorda, pedrinha Cara, eu amo essa música Eu odeio Pode ser assim Acorda, turminho Que hoje tem campeonato É, mano Porque tipo Beleza, a música existe lá Por exemplo Eu não gosto de uma música Eu simplesmente não escuto Certo? Agora não Acorda, pedrinha Não tem opção O bagulho só me persegue Que bom, mano Acorda, pedrinha Mas assim Nada comparado A gente que tem o nome Tipo Ana Júlia Tem aquela Aquela música lá Não, mas não é essa Tem outra também A Jennifer, mano Mano Gente que se chamava Jennifer Eu encontrei ela lá no Tinder É louco Teve uma vida horrorosa Imagina uma Jennifer no Tinder Deve ser sensacional Nossa Acabou a carreira dela no Tinder Porque todos os moleques Que iam chamar ela lá no chat Faz essa piada Com certeza Isso pareceu muito específico Você acha que fez essa piada? Fiz uma melhor Eu fiz aquela lá Do gato Me apocalize Merda Aí, ó Tá começando a aparecer Você tem que botar assim, ó Você tá fantasiado? Ah Vai lá Você tá fantasiado? Ela vai ficar tipo Mano, por que? Ela vai mandar Não, não tô fantasiado não Ela pergunta Por que? Porque você tá fantasiado Do amor da minha vida Ó, aulas pro chat aí O chat tá caderninho Próxima aula Para, mano Pô, que bagulho chato Próxima aula Eu falo Como perder os medos das mulheres Você vai conseguir até chegar A parte da sua mãe Aí, vai ser foda Eu tinha visto No YouTube Como perder No YouTube Como perder os medos De chegar na mulher É o primeiro comentário Ufa Ainda bem que eu vi esse vídeo Agora eu consigo Cercar por da minha mãe Pô, acabou a tocha Que ódio Geni, geni, geni Encontrei ela Foi eu, foi eu, foi eu Cleaver Nossa, que golzinho, mano Como? Como você consegue? É uma máquina Você vê, mano Mano, se você achar Andesito Pega pra mim, mano Andesito Você achar o que? É que isso É uma pedra Igual o seu famoso Diorito Aliás Vamos dormir Ah, você tá na superfície? Eu tô Eu coloquei uma cama Perto da mina Justamente pra quando eu morrer Nela eu voltar Se você clicar nela Salva Eu tô ligado Já salvou Mas vamos dormir Ai, droga Droga Eu tô pegando fogo Calma aí Eu vou subir Tem que tirar Essas medidas Essas camas Essas Ô, quando você for assar a comida Assar nas fogueiras, mano Pra economizar carvão Isso é novo É bem útil Na verdade Nem demora Demora É mais rápido Do que na Porque sai quatro de uma vez, mano Mas não tinha isso Antigamente, né? Quando adicionou a fogueira Já tinha Já? Eu achei que era só de decoração Aliás, por exemplo Dá pra Pra derreter minério Assim? É, porque senão a fornalha Ia ser substituída total Tem um fogão industrial Que só derrete minério É um pouco mais alto Mas acho bem útil Porque aí você vai querer Colocar comida nele E não dá pra pôr Será que tem um limite De mob por bloco, mano? Tá ficando bem cheiro aqui Por chunk, na verdade Olha que demora pra nascer os bagulhos Caraca É porque eu acho Eu sei que você falou que vai melhorando com o tempo Mas já tá muito tempo Essa plantação aqui Tá desde o primeiro Acho que é porque eu não tô Oi? Deixar longe do spawn A sua também Essa plantação de trigo aqui Tá difícil Ela já tá cheia Já aí, ó Duvido Mano, eu acabei de tirar O trigo daí Pô Olha como tá grande Já Nossa, crescem tão rápido Ô, você viu minha árvore aí? Você viu minha árvore aí? Aí na frente É Essa aqui? Onde você tá ali, ó Ah, tá Pô, bem mais ou menos Mais ou menos? Nossa, mano Qual foi? Nossa, mano Qual foi? Nossa, mano Meu coração É, eu tô com um de coração Achei legal E o cara mete um Foi mais ou menos Porras, aí eu levei pro coração Mano, na moral Também não vou te chamar Pro meu chá de panela Da minha casa Ih Chá de panela É Não sabe o que tá Papinho Quando você Tá numa casa nova Faz o chat Os caras te mandam Móvel Sei lá Não, eu vou te chamar Pra você mudar Móvel Seria crueldade Eu não te chamar Aí no caso Eu que não Não, parado Eu que não Escolhi os padrinhos Eu tenho que escolher uns O que tem a ver padrinho? Que é a mesma fita, mano Se eu escolho padrinho Dá pra Não, o padrinho Vai cuidar do filho Não, eu digo padrinho de casa Quem será a da gente de casa Eu, você ou o Dani? Ou a Dani? A Dani É O Dani eu também Não duvido não, viu, mano É verdade, né Porque o Dani é bem Não, tipo assim Talvez demore pra ele namorar Mas quando ele namorar, mano Ele vai casar Sim Porque eu resolvi esperar o casamento Obrigado É É isso Nem você Não Não vou ser o último, mano Quer dizer Você é o último Você é o último Você é o último Primeiro que eu desisti Ai, eu quero viver uma paixão Uma paixão É minha Oi Ó Ó Como você tá fazendo isso hoje, tá? Sim Deixa 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 Survir Um love of your life Todo mundo que não é paixão Não ia dar embora Tá que se foda Só que nem o Os moleque lá Quando a gente é pequeno Fala assim É sério, né Ai o moleque Vai faria, o hetero Arma Que pariu É Essa Isso não é ideia não Não é ideia não Não, não, não Não, não, não Não sinto mais nada Nossa, caí de cima da árvore Não sinto mais nada Pô, eu vi O vídeo lá que você mandou Que eu mandei Do Trote lá que eu mandou Ah, sim Nossa, muito bom Pô, mas na minha cabeça Era mais recente Foi tipo Eu achei que tinha sido No final do ano passado Mas foi no começo do ano passado Foi em março Na minha cabeça Foi tipo Mano, em julho Sei lá, tá ligado Já faz muito tempo Tô que fazer um outro Lucas é mó cagão Faz tempo que eu não vejo ele Eu vi esses dias Como que eu vi ele Enormo Ah, eu vi ele no shopping Deixa eu ver isso Ele tá fazendo faculdade também Caraca, a gente tá fazendo faculdade Mano, cê é louco Bagulho louco Ficou da cabeça, não é não? Ixi É muita constatação de Nossa, da hora, mano Cê é louco Caraca Terminando a escola Caraca, a gente tá Termino Até hoje não faz muito sentido Pra mim que eu terminei a escola Tá ligado? Tipo, é estranho Até hoje Não assimilei muito bem Que tipo Caraca, terminou a escola Ah não, a escola em si Eu já assim Eu já Eu não gosto da escola Não, não digo nem Por tipo Saudade dessas coisas É porque é estranho Tipo, caramba Eu não tô de férias Realmente acabou Nunca mais vou aí É estranho, mano? Pô, 13 anos da sua vida? É 13 anos? É 12 anos Pô, 12 anos Você indo por bagulho De segunda a sexta E do nada Você para Eu só para É estranho Luco Nossa Sei lá, mano Novos tempos Novos livros Tipo Antes a gente era A Moena A Letícia E o Isaac Tá ligado? Cara Que bom Não, então Agora é a gente Tá ligado? Agora a gente é um novo Agora a gente é a Isa O Adriano E a Índia E a Índia Só que eu acho Isso muito errado aí Que a gente tem que deixar As crianças brincar Com o Banco Imobiliário Tira a ação Na nossa época Não podia Na nossa época A gente não precisava Mano, não podia É impressionante Mano, a gente Não podia nem Relaxar Chegar perto deles A gente só Ficava de longe Aí hoje em dia Mano, que saco Era uma entidade Cósmica Hoje em dia não Ai, deixa eles Toma Punga Mãe justiça Isso aí, irmão Nossa, tem um Arrombo Debaixo da casa Do Dani O Dani Catou sua propriedade Poucas E poucas Nem aí O Dani também Ah não Mas o Dani Você que O Dani Ia ficar muito longe Não, você falou Fica com essa ilha Aqui Eu fico com a outra Ah, beleza Suado Sai daí, gato Não, mas aí O Dani ia ficar longe Mano, eu tô com uns planos Pra fazer um furo Na sua montanha Pra chegar lá no paraíso De trás Aqui tem literalmente Mano, paraíso Lindo Atrás da sua casa Ah, gato Mano O que você quer? Você quer vir no colo? Você quer atenção? O que você quer? Credo, mano Tá perdendo Pô, desculpa Não, tô falando Do animal Você jura? Achei que você tinha Sentido mexer Poucas De graça Não é a Milena Que te deu uma de graça Não, mano É assim o dia todo Você vai achando que Essa nova geração Não tem respeito por nada Não, mas quem tem respeito Por você? Começando aí Não, é que gato Obrigado Muita gente Muita gente Muita gente Ah, quem tem a gente Muita gente, tá? Sou respeitado Gato Ó, gato Ó, gato Sai daí Truta Vai Fazer sua cozinhada Pra lá Mano A única função do gato É literalmente Satisfazer as suas vontades Te dar atenção Não, mano A única função do gato É viver a vida dele Não Não, não Não é, mano Então Solta ele É, ele é largado Mano Deixa a comida aí Um gato tem vida própria Aliás O outro gato lá Que tinha sumido Ele apareceu, mano? Foi Desbrava o mundo Foi viver, né, mano? Exatamente O gato tem vida própria O gato Ele é indisocial, mano Não é esse gato Ai, meu Deus Ai, meu Deus Traça Que foi? Ai, ai Não, não Não, não Nossa O cara morreu de novo G Não, eu ia morrer pra traça Nossa Impressionei Ai É porque, tipo Eu não vi de onde estava vindo Pelo amor Ai, minha sua bola Ai Ai, construir cansa, mano Cê é louco, tio Mano O gato, velho Vai fazer sua caminhada pra ela, cacete Fica aí Saco, mano Ele fica se pendurando na Na cadeira, velho Tô vendo a hora de ele enganchar as unhas nas minhas costas Mano, esse gato, o Atum Ele tem umas conversas, mano Esse gato é torto, tio Esse gato, mano Ele é louco, tio Fica correndo pra lá e pra cá o dia inteiro, mano Enchendo o saco, mano Pensa num gato Pô, esse é bom Do louco da cabeça Eu gosto dele, mano Pensa num gato da doideira, velho O gato Gato biruta Doidão, mano Fica correndo pra lá e pra cá Se joga Pau Se joga pra cá Pum Passa nos bagulho doidão, mano Papo reto Se é louco Mas é um gato que fecha, mano É um gato da hora Fecha demais, velho Dá pra ser consegue deitar aí ou nem? Nem, né? Ih, mano Agora eu tô longe, velho Tá tranquilo Mano, eu tenho altas ideias loucas pra esse mapa Vai ficar bonito É bom que eu acho que esse vai ser, tipo, o primeiro mapa, mano Que independente vai estar sempre aqui Porque, tipo, tá salvo No sentido de salvar o mapa, sabe? Tipo, a gente não perdeu o mapa E, tipo, mano, a gente pode jogar em qualquer lugar A gente vai pra Chaca Punga Pode jogar lá Por quê? Vai estar no celular, pô Ah, tem internet lá É, tipo, tá no celular, mano É isso Tipo, ah, vou viajar Punga Não que quando a gente viaja a gente joga Mas, tipo, ah, quero jogar um pouquinho do mapa Punga Oh, mano, marcar direitinho Puxa, o zumbi caiu Marcar direitinho um bagulho, mano Lá do vídeo da comida É isso Tem que ser no dia da live Sim, no dia 24 Sim, no dia 24 Que a gente já zera It takes two Tá, dá, mano Lógico que dá, mano Meu de Deus Eu sou o menininho Logo que eu falei Oi? Eu quero ser a menininha Eu quero ser a menininha no jogo Se revelou o meu Mano, se eu fosse o menininho Eu não varia Mano, eu ia meter o louco se eu fosse O que? Ah, eu também, mano Eu ia meter o louco Eu também Eu ia ficar pedindo E o que? E o que? Mano, as mina perdem Muita oportunidade Se bem que tem umas Que não perdem, mano Aí sim Outra sim Mano, todo homem Pensa assim, mano Incrível De verdade Ia meter o louco, né? Ia meter o louco Se eu fosse mulher E amanhã fala Quando fosse homem Ia ser cavaleiro Ia Ia Caraca, mano Tá ficando muito louco De verdade Tá ficando bonita Fiz outra arvona Quase Tá quase pronta Mas Gente, cadê? Cadê o que? Cadê o que, cachorro? Não Aqui, aqui Ai Mano, 10% do que você fala é ai Já reparou? Que eu faço nesse jogo é sofrer dano Tô vendo Ai depois que a gente se cansar desse mundo A gente joga com mod No celular Não dá pra pôr um mod Nesse Acho que vai dar Lançou um trailer lá Que Não, acho que Ai Meu Deus Olha aí de novo Esse aqui gosta Ele gosta Ele gosta Mano, e aí o Paraná O que? O que? Ah, mano Acho que Deu ruim Não, não é que deu ruim Porque tipo Mano, é quando meus pais Fizerem a obra ai E Deus sabe lá Quando que eles vão fazer Às vezes você comer um emprego Começa a conseguir Ou Ou quando a Isa se mudar Porque ela falou que vai sair Aí, velho Entendi, mano Mas eu prefiro que tenha obra Porque eu corto daqui Ah, eu não Eu não pretendo mexer Mais na minha porta Só arrumar a fita LED De resto Eu finalizei meu setor Não, e é só que precisa LED Ah, fita LED eu tenho Só que eu tenho Tem LED Tem que soldar Fita LED Que tem estragado Não, seu louco Meu sonho era até 3 Meu primeiro sonho, mano Era até 3 minutos Morri Pum Mano Puta de noite ainda Explodiu um creeper em cima de mim Eu voei em cima da árvore, mano Se eu não tivesse caído em cima da árvore Eu tinha morrido Vamos dormir então Já que tá de noite Meu sonho, mano Sim Quando eu assisti Sword Art Online Eu vi lá O cara tinha 3 monitor Tá ligado Aí eu falei Não, mano Eu achei Tipo, eu me sentia Quando eu vi aquilo Eu me sentia Tony Stark Tá ligado Tô deitado Aí eu falei Não, mano Eu consegui um desses Eu consegui Um de cada marca Samsung, LG, AOC Mas eu tô satisfeito Mas é, mano Demorou 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 Demais Mas consegui Você plantou batata? Plantou, né? Você plantou batata, né? Quê? Plantei 30 anos Precisa de cenoura Tem uma só Aliás, tem farm de ouro? Farm tem Nossa, tem que fazer com o portal Do Nether Porque aí vai cair o zombie pigman E o zombie pigman Dropa a pepita de ouro Ai, nossa É mó rolê Pra fazer É verdade Eu vi esse episódio Do Vinicius 3 É louco Não dá pra fazer Dá sim Mas demora Não, é mó rolê, mano A construção Que eles têm ali Impressiona Dá pra fazer, mano Mas tipo Pô Primeiro tem que fazer Outras farms, tá ligado? Tem que ser de ferro Pedra É, a primeira de villager Nem você falou, né? Oi? É, a primeira de villager Que é a de villager Que vai fazer as outras Mais ou menos As farms de tudo É baseada em villager Nossa, agora eu me lembrei Do nosso último mundo, mano Nossa, eu gostava muito Do nosso último mundo Você é louco Também nem ia dar pra jogar Se tá sem PC, né? Foi Mas você é louco Eu gostava muito Esse aqui eu acho Que vai acabar virando Aquele mundo, né? É Essa é a ideia, né? Só que, mano Naquela época A gente jogou muito também A gente já tinha Nossa, mano Sabe o que a gente tem que fazer? Aquela farm A primeira farm do 2613 Lá no céu De pedra Farm de mob Mob spawn Eu lembro Como eu não lembro? A gente pegou pedra Até não poder Talvez a gente vai pegar pra ir Daí a gente vai fazer Farm de pedra Por favor E é simples, tá ligado? Isso é louco, mano Tô muito tranquilo Foi, mano Tá louco Farm de pedra primeiro Não, fora que depois que a gente fez a farm Virou mó voarzer Aí que a gente teve Comprar um certo Ai, gato É Porque não dava Tanto de mob Que tinha Não, porque também Era muito ruim, né? Travava demais Ficava caindo Às vezes não dava Pra entrar Era muito ruim Aí, mano Acabei de colher Minha pontação Aqui Sei lá Às vezes eu acho estranho Jogar no bedrock Acho que é a mesma coisa Tá ligado? Sei lá Não, mas é isso que eu lembro Eu prefiro Java, mano Menu, tudo Na prática o que muda é a sua interface, né? Quando a gente parar Sei lá Você tem um PC A gente joga com mods A gente faz uma série de mods Porque eu conheço os mods, mano Eu fiz já uma série de mods Mano Eu nunca joguei pra valer mods, tá ligado? Eu nunca consegui Não sei se você já chegou a ver as lives Eu tenho vontade de jogar Caramba, como é que é aquela série? Bylight Do velho, mano Da Redstone Me esqueci Aquela que tem Era Industrial Craft Isso, tem o Industrial Craft 2, mano Pensa no bagulho louco Industrial Craft 2 Pô, eu queria muito jogar os mods Do Industrial Craft, tá ligado? Sempre quis Mano, é da hora, hein? Antigamente eu tinha muita pira no Ficção Mom, mano Mas hoje em dia Não tem sentido, tá ligado? Não tem uma história O que construir É Então, quando tinha Quando os youtubers faziam aquelas mega séries Que tinha vários youtubers Aí eles batalhavam Era legal É, então Porque cada um batalhava com um Uma historinha embutida Não, mas é muito louco O Pixelmon em si, mano Mas o futuro do jogo, sim O mod em si Só que já lançou tantos jogos de Pokémon, mano Recentemente Que eu tô só atrás Mano, é porque eu acho também Que a Bedrock Vai lançar mod Aquele vídeo que eu mandei No grupo perguntando O que que se retratava Aquele vídeo Pô, eu nem vi Acho que vai ter mod Depois Ah, vai ter mesmo Mas por que, mano A Java vai acabar, mano Eu acho que vai acabar se tornando um só Entendeu? O Java já morreu, né? Tipo É, exato Porque os dois é igual agora Mesma versão Mesmas coisas Não, eu digo O Java mesmo, tá ligado? Tipo, jogos que eram em Java A estrutura do Java Mas, ah, já morreu Nem precisa instalar mais Então, tipo Eu acho que com o tempo Aquela versão vai até sumir Tá ligado? É, que Java agora é só um nome, né? Os caras vão transportar tudo pra cá E já é Não, eu acho Vai continuar com o nome Java Só que a gente vai poder jogar com eles Eu acho que tá bem perto disso Entendeu? Ah, tá Se eu disjuntar a Bedrock aqui com o Java Ah, mas aí não faz sentido Eu acho que faz sentido Acho que eles vão Nisso que o jogo mesmo já era Ah, sei lá, mano Vão dar uma forma de pegar o login de lá E passar os mundos Tá ligado? Mano Mas a versão Os servidores daqui é horroroso Só que Tem minigames Os servidores do Java são muito bons É porque isso aqui tá em base de teste, né? Se parar pra pensar Mas será que é ruim mesmo Ou porque não tem investimentos aqui ainda? Não, acho que é porque tá começando agora, mano Pô, você não lembra como que era no Minecraft do Xbox? Era só aquilo, mano Era mato O jogo tinha limite, mano Era quadrado Você conseguia ver ponta a ponta do jogo? Nossa Aquele mundo que a gente tinha no emprego Então, mano A gente acabou com tudo Eu pretendei transmitir isso aqui, tá ligado? Aquele Tipo, aquele mundo Esse aqui Sim, fazer um muro Legal Não, lá tinha muro Você lembra do farol Que a gente tinha, mano? Você construiu um farol Exatamente, mano Fazer um bagulho bonitinho Lembrar os velhos tempos, sabe? O que mais que tinha lá? Os animais Tinha o farol Tinha as casas A casa era a menor A menor coisa Sim, era uma casa na árvore A minha Aí tinha uma sala de baú Não, era Era a gente Tinha uma sala de baú Era na árvore Ah, a casa no len... Não, a casa era de tijolo Era pequenininha Era bem pequenininha, mano A cama quase no cabine Era, mano Era de tijolo Porque a gente Porque a gente Tijolo é difícil Tijolo é difícil de conseguir Então a gente É um pequenininho Eu adorava a horta Que a gente tinha lá também Que era tipo Por andar, tá ligado? Aí cada andar Era uma coisa diferente Assim? Por andar? Essas paradas Só que automática Nessa vez Eu sei É só colocar uma água Em cima E vai escorrendo Tudo, tá ligado? Aí a gente Fazia um trampolim Lá de cima Não dá pra gente Escravizar Dá um villager Fazendeira lá, não? Tipo Pra já replantar Sozinho Quer que eu te explico Como ela funciona? Quer que eu te explico Como ela funciona? Por exemplo Pra um villager cruzar Com o outro Eles tem que jogar Uma semente Pro outro Tipo Não importa Semente Trigo A plantação Quem te escolher Aí eles O outro villager Pega o item E namora em si E tem o filhinho Aí A gente vai fazer Uma barreira Impedindo deles namorar E o item Que eles Droparem Ah, aí eles vão Ficar jogando Exatamente O item que eles jogarem Um pro outro Vai cair no baú No funil E a gente rouba Pra nós E fica rodando Isso infinitamente Não, mas Eu quero dizer Tipo Farm Pro cara plantar Tá ligado? Como assim Não, o cara planta E tira Pro villager plantar Não, ele planta Ele planta E quando cresce Ele pega E joga pro amor dele Mas ele planta No bagulho todo? Aí ele planta de novo Fica assim Infinitamente É isso que a gente Precisa Exatamente Exatamente Vai ter isso também Não tem como não ter Tá ligado A gente tinha um monte De cachorro Tinha um muro Eu sei Tinha um monte De cachorro Já Já Acho Acho que é isso Não é Não é Não é Nada Lá Naquele Mundo O importante Era só isso Mas um dia triste Um dia triste Foco Reto Dia triste Quando você Me falou Que o Adriano Tinha gravado Coisa por cima Foi A gente já tinha chegado No limite Do mundo Nem dava pra fazer Mais nada Mas saber Que o bagulho Morreu Tá ligado Mano Adorava Mano Esse mapa É tão incrível Que a gente fala Disso até hoje Mano É um bagulho Muito louco Mas também A gente ficou Muito tempo A gente ficou Mais de um ano Mano Primeiro mundo Que a gente fez Foram os dois anos Dois ou três anos Primeiro mundo Que a gente fez Quando não ganhou Xbox Jogando todo dia Todo dia Chegava da escola Antes de ir pra escola Antes de ir Depois chegava Pô tinha noite Que eu chegava Da escola Tomava banho Aí ia pra sua casa Mano Só voltava Meia noite Tava todo mundo Dormindo É que também Era uma coisa nova Primeiro videogame Louco Diferente Que a gente pegava Que tinha Minecraft Também Viu Que meus dois gostavam Era sensacional Na verdade Só clicar em Pai Que pode você Que eu nem Pai Só comecei A jogar Quase você Que eu nem Pai Nossa Esse jogo Mano É incrível Mano Eu não enjoo De essa merda Eu não enjoo De essa merda Não Teve uma vez Que eu enjoo Mas Eu sempre volto Não Mas se eu jogar É sério Nossa Não gosto mais Só que Jogar survival Eu não lembro Você tem jovem Acho que não Perdedor não dá mais não Ah eu acho da hora Mano Sempre gostei Não sim É legal De vez em quando Mas sempre Que nem a gente jogava Cheguei no limite Ah eu gostava Eu não cheguei no limite Mano eu gostava quando a gente jogava no Insta MC Quando a gente chegava da escola era o dia inteiro mano Cê é louco de manhã até de noite mano Na hora No Messenger depois sem olhar lá Contador de horas mano Tava tipo 8 horas 8, 6 horas 9 horas Mano a gente chegava da escola Papá Vamo Vamo Punga A gente nem falava mais vamo A gente só entrava na cal Todo dia Era automático E nem era servidor Hã? E nem era servidor Não era no Insta MC Mano Quando a gente não tinha Minecraft A gente jogava com o Sonic Pô tinha um web amigo lá No bagulho Que era o Vini lá Que ele ficou mó triste Pai É quando a gente comprou o Mine Comprou o Mine original O cara Sentiu traído Traiu o movimento Uma coisa que a gente achou sensacional É quando ele escreveu 6 Com 6 sabe O número Ele meio que escreveu 6 Com 6 Cê descobriu O mundo mudou Cê fez aquele momento Pagado Pigu Watch E ele era mais novo Que a gente Eu lembro mano Até da primeira partida Que a gente conheceu Foi A gente tava tudo de Sonic Ali Entrando na nossa frente Era Egg Wars Tava eu Você E o Daniel Eu acho E aí ele completei aqui Nossa Sabe o que a gente tem que fazer nesse mundo Aquele minigame de neve Que vai quebrando o pé do outro É verdade A gente tinha no nosso mundo O minigame que eu tinha trago Pra nós fazer E era mó difícil Porque tipo Se a gente perdia uma partida Até reconstruir a parada Reconstruir na mão Tá ligado Não Agora a gente vai fazer mano Minigame automático Ah a gente inventa mano Eu sou o primeiro Você vai explodir mano Na internet Tutorial de Como é que é o nome desse jogo O nome desse também mano Spliff É não Pô Isso É É isso mesmo Tutorial de spliff automático No sobrevivência Pronto Você vai estourar É o que você precisa Dá Porque tem como fazer Uma parede Do teto De pedra Que sempre que você quebra uma Repõe automático Só que aí Você tem que dar um jeito De tipo Desativar Enquanto a gente Tá jogando Com certeza Não é Não sei Como eu não faço ideia Desse sistema Não sei se isso é possível Tem como ativar De ativar a parede Mano o que eu quero fazer É uns muros De castelo Em volta daqui Tá ligado Eu sei que vai demorar mano Mas tipo Em alguns pontos específicos Fazer um murão Grossão Tá ligado Louco Vai mano Fora que Na época que a gente É nosso mundo A gente fazia uns muros De quatro blocos Tá ligado E mesmo assim Demorou Quatro blocos por um Tá ligado Não mas hoje em dia A gente vai fazer isso Só que com Farm automática De pedra Por favor Agora que eu tenho conhecimento disso Tem como fazer A gente tem que fazer Um santuário Pro ovo do dragão Sim O portal pro nether Eu já fiz ali No cantinho Mano Eu lembro que Quando a gente jogava Nossa Agora eu tô lembrando Do mundo Todos os bagulhos Eu lembro que Quando a gente matou O dragão Lá naquele mundo A gente jurou Que dava pra chocar O ovo A gente matou o dragão Naquela época Matou Eu não lembro Aí a gente pegou O ovo Aí a gente fez Um lugarzinho Tipo Ah mas dá pra chocar Agora eu tenho conhecimento disso Dá Dá pra chocar Tem que fazer o cristal do dragão Como assim Nasce um dragão? Tem que fazer o cristal Deixa eu ver qual o nome E nasce um dragão? Dá pra fazer Você tem que fazer Mas tipo O mini dragão Já nasce um dragão Não Nasce um dragãozão Né Zé Pra matar ele de novo Ó Tem que fazer Tem que fazer O cristal do end Ah É bom isso Pra ganhar a experiência Sim E lá no fim Não tem o portal que volta Você coloca 4 cristal do end Em cada quina Em cada ponta E aí nasce o dragão Pum Tem um bug Que dá pra multiplicar O ovo do dragão É então A gente deixa um em santuário E o resto usa pra farm Só que eu não sei se nessa versão Tá mano Não sei se corrigiram 1.19 Mas vamos ver Billiger podia trocar O ovo de dragão Né Zé O ovo de dragão é um só O ovo de dragão é um só Então Mas tem farm Você entrega Não é pra funcionar isso Não Não mas tipo Na prática Qual utilidade O ovo de dragão Nenhum Então se você quiser Dar pro villager Entrega pro villager E aí seria legal O villager voando pelo mundo Com o dragão Vai ser da hora O villager o que? Voando pelo mundo Com o dragão Já pensou aqui Brisa Tipo Mas você viu aqueles vídeos Que eu te mandei Não Põe por essa Você olha pro céu Lá com o villager Andando com o dragão Você matou o dragão O dragão não tem mais utilidade O villager fica lá Voando com o dragão Mas você viu Sabe que ele anda Com os burrimbo Ele anda com o dragão Lá suave Que eu te mandei Daquele canal Daquele cara lá Que faz uns bagulhos Com os villager Que tinha Eu vi Eu vi Muito bom Os villager Escravo Parada doida Eu quero achar Bambu Uai mas tem Não tem bambu Isso é cana Ah é mano Oh dá pra ter Dá pra ter Papagaio Agora Dá pra ter Criação de panda Eu quero bambu Pra Pra fazer Undime Preciso muito De Undime Porque Mano Eu tenho muito conhecimento Não me achando Mas eu consegui Muito conhecimento De construção Eu sei fazer Um bagulho Daorinha Mano De mandar E me ajudar Demais Daqui a pouco Eu acho Mano A gente tem que achar Uma jungle É Tem na jungle Pair da jungle Eu sei fazer Encurtar o caminho Pelo portal É Aí é literalmente Um portal É Aí tipo Meio que anda Pelo nether Tipo Um teletransporte Nossa Caiu O FPS Mano Eu não tive Nenhuma queda De FPS Nossa Ai Isso é No videogame Né Mano Não Nunca dá Delay Mano Mas o que demora De load Em alguns jogos Nossa Eu zerei Star Wars Fallen Order Não sei se você já jogou Aliás Você nunca jogou Mano Joga É muito bom E é pequenininho Também Mano Você consegue zerar A história rapidamente Depois eu trago Enfim Na fase final Eu tipo Morri várias vezes E aí mano O tempo de loading Nossa É um saco Ficava tipo Dois, três minutos Pra carregar Na nova geração Isso é otimizado Eu gosto de jogar O jogo no PC Por causa da Qualidade Do jogo Ah no Xbox Se tiver uma boa TV Ah mano É nem questão Os shaders Os aperfeiçoamentos Tá ligado Tem uma diferencinha Não Mas aí você tá falando De Minecraft Agora você vai ver Ah mano Mas tipo no Xbox É tudo no máximo Não é 4K Aqui é ultra É Mas eu não tenho Muita essa pira De tipo Qualidade Tu grana Você jogou pra mim E falou Mano Eu fui HD E eu tô feliz Mano Eu não consigo assistir Stranger Things Por que? Porque você não tem Netflix E você não quer ver Zoado Porque a história acabou Ah tá Você não quer que acabe Não Pra mim a história acabou Na terceira temporada Quase na Ah tá Eu achei que Mas acabou bem Acabou o tato E Porque Ah e vem a terceira Vai que esse cara me dá Não eu vi Aqui lançou É a quarta Zubu Não Aqui lançou Ah não Mano Eu vi Você assistiu Não Eu nunca assisti Stranger Things É um cara Que É da música O bagulhinho da música É um cara É um ser vivo É um ser consciente Igual um ser humano E pra eles Pelo que eu vi Pra eles Eliminar O bicho Eles tem que escutar Uma música Punga É Eu vi isso Isso virou tipo Stranger Ah mano Nossa Nossa velho Eu vi Eu vi Eu não vi a série Mas eu vi a cena Daquela menina Tipo A mina flutuando assim Aí as crianças Tudo é Coloca a música Coloca a música Não sei o que Aí coloca a música Então Isso eu achei bem Isso eu achei bem Esvado Achei meme Ah mas o pessoal gostou Mano Fez bastante sucesso Lógico que vai fazer sucesso Porque o povo é cadela Mano É cadelinho Mano Mas aí Nossa me irrita isso Mano Filme que é ruim Faz sucesso É que nem Doutor Estranho Pô tudo é ruim Não Não tudo é ruim Mas tipo mano Assis de AI Tem personagem que aparece duas Três Quatro vezes No mesmo take Mano Não O roteiro é muito ruim Mano A menina Ela Ai vou dar um soquinho Punga E consegue Na última Ainda consegue usar o poder Melhor que O poder da amizade O poder da amizade Nossa Nossa Que fraco Quando ela precisa Do poder da amizade Fraco demais E tipo Mano Por exemplo Na minha teoria Na minha tese Porque eu estudei teatro E isso é verdade Tenho até currículo Por exemplo Quando você tem um filme Beleza O filme número um Explica a história É uma linha O dois Tem que continuar Aquela linha Querendo ou não Tá ligado Não Não Mas eu acho que Isso não se encaixa Por quê Por causa das outras Realidades Um filme leva a outro filme Tá ligado Só que É Tipo Mano Ele já aparece Em vários outros filmes Depois do Exatamente Só que O filme Qual o nome do filme Não Realmente É o filme da Wanda Exato Se fosse um filme Do Doutor Estranho Teria um Um gancho Dos outros filmes Que é o Um Essa é a minha Peculiaridade Que me incomoda Porque se é um filme O Um Dois Tem que ter um pouco Do gancho Do um Ah Tem O gancho Que tem É o interesse romântico Dele Né Crescina Resumindo Não Realmente Eu não gostei Do filme Mas esse foi O menor dos problemas Para mim O filme Ser da Wanda Se a Wanda Fosse uma boa Vilante Bem desenvolvida No filme Eu ia gostar Porque eu gosto Da Wanda Ela está infectada Mas ela é muito humana Ela é só vilã Tá ligado Ela é tipo Ah meu deus Eu vou Vou matar O que for preciso Para pegar meus filhos Lá E é isso É o filme todo isso Nossa Ela não foi mal Porque ela era mal É porque ela estava Infectada pelo Darkside Ah mano É verdade Não era ela Tá ligado Isso que quebra Não Fora que assim A Wanda Se você for ver os filmes Todo filme Ela está de luto Tá ligado Os caras não evoluem A história dela Tipo O primeiro filme Ela é uma escrava Da Shield Aí beleza Que é o Vingadores Aí no final do filme O irmão dela morre Aí ela fica de luto No filme seguinte Que foi Guerra Civil Porque o irmão dela morre Aí ela arruma uma família Que são os Vingadores E os Vingadores Se separam Ela perde mais uma família Aí Depois desse filme Dos Vingadores Tem o Infinita Que o Visão morre Ela fica de luto De novo Aí o Ultimato Ela está de luto Porque o Visão Continua morto Aí WandaVision Ela está de luto Aí ela vai lá E cria o Visão E cria as crianças dela Lá na cidade Só que no final Ela tem que sacrificar Eles Porque enfim Aquilo foi tudo Inversão da mente dela Aí ela fica de luto De novo nesse filme Tá ligado É só isso Os caras não evoluem A história dela Me irrita Todo dia é a mesma coisa Mas a crítica adorou Pois é Mano o que foi puxado Não me irrita O que o cara não consegue falar que é ruim Foi o final mano Ali mostrando aquele olho Eu não vou mandar aquela cena Toma Acabou de ganhar um olho Toma E aí deixa Ele é uma celebridade Acabou de ganhar um olho Toma Você está preparado Toma meu terceiro olho Só falta de mostrar o quarto olho Para todo mundo Também O quarto olho Não Ele abrindo Realmente Eu tipo achei feio Ele abrindo o olho Para aquela mulher Lá no final Na segunda cena Mano Para que Não Tudo bem Está hora Você está em live Por que a gente está dando Spoiler Ah mano O problema é deles Poucas Não viu filme até agora Não estou nem Demorei também Para ver Mas estou continuando Mano Velho Meu Deus do céu Não Tipo do nada A mina pede ajuda Ele abre o terceiro olho Vai mostrar o olho Para todo mundo Agora Não Mas tipo A primeira cena Eu entendi Porque eles mostraram Enfim Ele estava na rua Não teve como ele esconder Agora Naquela última cena A primeira vez Beleza Eu não entendi Porque ele estava na primeira vez Sou de bola Mostrando o olho Pela primeira vez Mas depois ela mostra Para a mina do nada Você está preparado? Ela já nasce pronto Punga o olho Abre o terceiro olho Lá Mas que desgraça É essa mano Qual a utilidade prática Desse olho Você sabe? É que é do mal Não É o olho de Agamotto De Agamotto Da Da Já é do infinito Que ele tem Mas tipo Na prática O que serve? O que ele vê Aquele terceiro olho? Ele vê mais Você sabe Tem mais coisas Simboliza isso Simboliza que ele vê mais Nossa Útil hein Mas ele mostra Mas ele mostra para todo mundo Mostra Ah mas se você tivesse Terceiro olho Você ia mostrar também Eu já tenho um terceiro olho Eu não mostro para ninguém Meu terceiro olho Você mostra para alguém Esse terceiro olho? Foi Mano mas pensa que o bagulho O bagulho Está na tua testa Mas eu tenho opção De mostrar e não mostrar Não mano Ele está fechadinho Pensa que ele fecha Que nem o olho normal Dá para ver Que tem um terceiro olho Ali Se ligou? Ah mano Aí eu ia Você deixa fechado É tão feio quanto Eu acho que ele está sempre aberto Tá ligado? Não ia esconder É isso Já é Aí a gente chegou no ponto Mas o ponto Que ele só abriu o olho Para ela mano Toma Ah Spock é um Mano A gente só vai A gente só vai descobrir Nos próximos episódios Essa é a verdade Descobri nada Essa bomba Inclusive lançou Essa semana A nova série Eu não quero ver Miss Marvel Nossa Também não Nossa Agora vai ter Miss Marvel É Marvel Não sei do que Marvel não sei da onde Vai ter X-Hook Tem o que? X-Hook Vai ter a mulher Vai ter essa Esse paranóia da X-Hook Também Mano Você viu O CGI dessa série A mulher é magra Também Sério? Não 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 Para Se der para colocar Eu acho que você pode colocar Porque tipo É trailer Não dá Com a problema Vê mano Sério Horroroso Como é que é Esse senhor Hulk? É... Mano Coloca a mulher Hulk Acho que aparece Trailer Trailer aqui Olha o CGI da mina Que vai ser a protagonista Da série Que vai ser a protagonista Da série Mas temos que lidar com tudo As transformações São desencadeadas Pela raiva e pelo medo Ah, entendi Igual a todas as mulheres Que existem Espera aí Lucy Parece que se eu não me transformar Eu vou morrer Isso 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 Eu só quero ser Uma advogada Normal E anônima Eles não pintaram ela É, eles colocaram Mano No CGI Tá ligado? Um corpão agora Pô, ficou muito feio Você pode ser uma vingadora Pouca coisa nesse trailer Me dá ânimo pra ver Do fato que quando O cara fica grandão Ele fica grandão E a mulher Hulk Fica sexy Ah Que ideia é essa aí Ah, ela continua igual Ela não consegue Não, você entendeu, né Não, tem uma cena no trailer Que a mina fala Nossa, você virou mulherão Ganhou um corpão, hein Não é? É que ela tá forte agora Exato, tá sensualizando O corpo do Hulk Da Hulk Ah, mano Mas é igual nos quadrinhos Aí você reclama Com os quadrinhos Ah, não sei Puxado Ia ficar muito feio também, mano É, aí Mas não é pra ficar bonito Tá ligado? Eu entendi Mas quadrinho, quadrinho Quadrinho, quadrinho Ah, mano Tá feio A Marvel Mano, tá feio Tá feio Tá muito feio É a Marvel, mano Não, e pior que tipo Não é um estúdio qualquer É a Marvel, mano Não, o que tá acontecendo É o seguinte Os cara faz os bagulhos Na pressa Porque, mano Olha o tanto de coisa Na Marvel que já lançou Esse ano, paizão Isso considerando O tanto de coisa Que já lançou No final do ano passado Tipo assim É muita coisa, mano É Os cara lança quase que Uma produção A cada dois meses, mano E tipo, antigamente Eu digo antigamente Tipo da Marvel, né Os cara demorava uns dois anos Pra lançar um filme, tá ligado? Tipo, em gravação De filme, produção Agora os cara Produz o filme muito rápido Agora virou outra história, né? Agora é tipo fast food De filme, tá ligado? Se for num restaurante Artesanal Se for num restaurante Artesanal Você vai ter um lanche Da hora, tá ligado? Mas vai ser mais caro E ele vai demorar Pra chegar Agora se for no Mac O lanche é bom Mas tipo Na Nabe Sensacional, tá ligado? Mas tem coisa da hora Mas é rápido É rápido Você ligou? É isso que a Marvel tá fazendo Ela tá fazendo fast food De filme e série, tá ligado? Ela tá lançando um monte Um monte, um monte Mas Que qualidade que tinha antigamente Não, que qualidade, né? Isso eu não digo Nem de personagem Tipo, ah Não tem mais o Capitão América O Homem de Ferro Eu digo de qualidade Tipo, mano De CGI De roteiro De direção Principalmente CGI Nossa, tô muito feio Eu vi o pessoal Tipo, fazendo Acho que você não percebe Isso no cinema, né? Mas se você vê em casa O Homem Arena No Way Home Mano, tem umas cenas De CGI Tipo, ridículo Você colocar em câmera, né? Não, cara Não, tipo Eu não vi também Mas eu vi no YouTube Assim, você coloca cenas Em câmera lenta De Homem-Aranha Vira gráfico De Playstation 2 Tá ligado? Por exemplo, um bagulho Que eu achei Tá sendo puxado também Que a Marvel Tá com esse paranauê De ficar mudando O trailer Pro filme real Ah, mas é pra esconder A surpresa Eu acho justo Ah, mano Mas tá fazendo isso Toda hora agora Por exemplo, no trailer Eles trollaram Que era o Homem de Ferro Ah, tá Ah, mano Não, acho que me trollaram Mudaram a silhueta Da mulher Marvel Pra parecer que era o Homem de Ferro Tom Cruise Eu tô ligado Sei lá Eu não incomodei Isso aí foi querendo ou não Foi a teoria dos fans Foi, mano No trailer No filme É diferente a silhueta Entendeu? Não, entendi Mas sei lá Isso não me incomoda É, mas vai ver Tanta coisa me incomoda No filme Isso não me incomoda Eles vão ficar mudando Os trailers Essas coisas É isso que me incomoda Não, dá um rito Um zãozinho Assim, mas Sei lá Caramba, te louco Ah, sério que acabou a espada agora? Mano Sabe, eu tô com uma espada Diamante com afiação 2 Vai quebrar rápido Diamante é o que mais dura agora Sério? Dura mais que o ferro É, mas já era assim, né? Mas tipo Porque encantamento Termina mais rápido Mais rápido Quando ela não tá encantada Eu tenho que bater 4 vezes Pro bicho morrer Quando ela tá encantada Com afiação 2 Eu tenho que bater 2 vezes Então a lógica é Exato Mas ao mesmo tempo Eu lembro que quando As paradas estavam encantadas Ah não, né? Não É porque eu tô pensando em Picareta com eficiência Ela dura a mesma coisa Só que A gente quebra mais rápido Só que ela quebra mais rápido E faz parecer que ela quebra rápido É isso aí Faz sentido Aí você tem colocador habilidade No máximo possível Mano, eu quero achar o dragão Pra encantar as coisas já Ou eu vou tentar matar minhas vacas E fazer os livros Depois eu tenho que catar mais girassol Será que isso aqui multiplica? Nossa Multiplica 1 Mano, eu adorei o vale das lâmpadas Vai se chamar bosque das lâmpadas Você já pensou no nome do seu vale? Do seu lugar? Do seu campo? Mano, vai ser Vale Corinthians Entendeu? Tipo Mano Merda Ligou Vale com Vale em Corinthians Vale Corinthians Pô, muitos Muito fortes Isso é um bagulho sério Isso aí O cara azulou Velho bagulho Tô fazendo os caminhos Dos bagulho Mano Quando você vir aqui Você vai ver Quando você vir aqui Você vai ver Apanha Mano Quando a gente fazer o bagulho da live Fazer uma live Jogando xadrez Mano É legal Inclusive Mano A gente tem um tabuleiro aqui de xadrez Só não tem as peças No caso Eu tenho um tabuleiro E tem as peças Nossa Mano É muito legal Eu vou comprar Porque eu gosto de jogar Aqui em casa Ninguém sabe Aqui também Ninguém sabe Mano Esse tempo Fica guardado Eternamente Mano Eu quero muito Vou jogar até em live Me desafiando Para o xadrez Tá ligado Meu Só pra ver no que dá Pô Mano Quando eu for Para a live De quatro Mano Eu quero jogar xadrez Então É isso Fazendo a live Zé Vai Mas você vai se desafiar Não animal Deixa eu fazer a live de vinte e quatro Para a gente jogar xadrez Aí isso eu faço depois Eu mesmo contra eu Tá ligado Para ver o que acontece E solidão É solidão Ou Mas como assim Jogar você contra você Você vai criar um algoritmo Que simula a sua vida Aí eu vou do outro lado Do tabuleiro E jogo outra Aí eu jogo as pretas Mano Você vai ficar que nem Você já viu aquele Curta da Pixar Sim Exatamente isso Que é um veículo De um chadrez Ah para Mas não vai ter aquele brilho Que? A não ser que você faça Uma edição Que nem a dele É muito boa Mano É muito bom Aquele curta Nossa A Pixar é outra Mano Que tá na mesma vibe Da Marvel Não tem mais o peso Que a gente tinha Não mas Há muito tempo Pô Toy Story 3 Que é de 2012 A Pixar já era da Disney É que agora Que a Disney Tá começando a fazer Um monte de produção Da mesma franquia Tá ligado O último que lançou Foi bem Ao mesmo tempo Tá tendo um monte de coisa De Star Wars Tá tendo um monte de coisa De Marvel Tá tendo um monte de coisa É um bagulho Que eu odeio É lacração Eles botam Só pra lacrar Tá ligado Nossa Eu acho isso muito broxo Eu acho bem fraco Acho que depende Depende do filme Não mano Sempre que coloco Algo pra lacrar Eu fico Ah mano Qual foi Só faz um bagulho Defina algo Pra lacrar Aliás Tem um Nesse novo filme Do Lightyear E tem um beijo Gamer Aí eu tô bem Aí Aí tudo bem Os caras gostam É isso Eu tô tentando Entender a sua definição Tá rolando bem Tá ligado Aí do nada Alguém chega e fala Não Eu mulher Vou conseguir DT isso Pra quebrar Não sei o que Nossa É verdade Só bota Tipo Não tem uma cena Que é boa Tudo bem Mas explicar Tá ligado Quando Toma Só pra lacrar Tá ligado Aí eu acho Puxado Não precisa explicar Só vai direto Só punga Tá ligado Só vai Quando explica Aí sim Eu acho que Perde a força Aí você mostra Pede a imersão Como se tivesse Só chamando a atenção Pro gênero Tá ligado Que nem um episódio Do Sonic Mano Aquele lá Não Mas ali É uma piada Justamente com isso Mas é exatamente isso Eu sei que Por isso que é genial Nossa Aquela cena é muito boa Eu sei que o Vermelho lá O Shadow Não Não é Shadow Não O Knuckles Quando o Knuckles Fala isso É exatamente isso Que acontece Tá ligado E é exatamente isso Que eu vejo Nos filmes Nossa Tem que decorar Você tem que decorar Aquela frase dele Muito boa Quando alguém Fizer Você fala Exatamente a mesma coisa Sabe Quando você Chama atenção Pra quebra De papéis de gênero Acaba que você Nossa Ele fala muito bem Tá louco Porque mano Aí que eu acho Puxado Mano Só faz Tá ligado Não precisa Explicar Falar Aí quando Quebra o papel De gênero Eu fico Todo dia Isso Já tá bom Já entendendo Acho da hora Legal Beijo gay Ok Mas tipo Puxar Tá ligado Ficar tipo Ai não vamos dar o beijo Ai não vamos fazer isso Porque Senão vão Criticar a gente Não sei o que Não podemos ficar junto Mano Se tiver isso No filme Aí eu vou falar É puxado É puxado Mano Só faz um filme Aliás Eu também Estou vendo Esse filme Parece muito bom Quando tipo Ai Mas sei lá Eu tenho medo De que Por exemplo Se lá dentro Não tiver preconceito Nem nada Tudo bem Ah vou achar Sensacional Ok Só fizeram o filme Só seguiu Mas e se no filme Tiver preconceito Tá ligado Também Aí eu acho forçado Por que só não faz um filme Como se todo mundo Achasse que isso é normal Qual o problema De fazer Como se todo mundo Achasse normal Não achasse nada de errado Teria problema Não tem Mas não Tem que ter a lacração Tem que fechar com chave de ouro É que nem Mano É que nem Peaky Blinders Tá ligado É eu acho que já devia Tá acabado Eu não vi a última temporada Mas tipo Pô Eles Até a quinta temporada Eles estão numa época Muito antiga Tipo 1900 e pouco E tem muito fascismo Na série Tipo Político que Não se dá com negro Essas paradas tudo E tipo A série não aborda esse tema Como racismo Tá ligado Tipo Beleza Os caras Eles são babacas Os caras eles são babacas E a gente sabe Que eles são babacas Mas beleza Tipo Não tem um Entendeu Não fica lacrando Não Não vai fazer isso Para com isso Porque Porque É O Sheldon Não Que Sheldon Mano Caramba Qual que é o nome O Não O protagonista Depois esqueci O nome Pô Vi cinco temporadas É Ele não fica lá Não Isso é errado Por exemplo Ele só fala Não mano Eu vou pra contos fascistas Porque eu não concordo Com eles É isso Não vai fazer Errida aqui O que Por exemplo Tem um episódio Que os dois vão no bar Que o outro Tá entrando Aí tem um negro Que entrou pro Peaky Blinders Tá ligado Não foi Não tem episódio Que ele entra no Peaky Blinders Então Aí ele vai num bar Aí ele é Exatamente Aí ele vai num bar Aí os caras Tira ele Porque Ele é negro Aí eles botam fogo na casa E depois entra lá O Tommy vai lá E resolve tudo Tá ligado Já era Acabou Beleza Resolviu Foi um racista Botou fogo na casa Exatamente Eles derrubaram o bar Porque eles eram Os Peaky Blinders Não ligaram Não foi Já era Nossa é muito Blast assim Caraca Não teve um papel Tipo Ai você não pode fazer isso Porque ele é negro Só Pronto Resolveram o bagulho Mano Não teve a quebra de papel Aí sim Mano Aí eu acho Dóra nos filmes Decora 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 a frase Sim Exatamente Por exemplo Não Sim É errado Com certeza O preconceito Mas eles resolveram O preconceito No soco Mano Isso que é sensacional Já foram pra cima Mano Calma Calma No No bar Mano Resolveram no argumento Taco de beise Eu vou escrever Argumento Desolveram no diálogo Desolveram no diálogo Exatamente Que que eu não vou fazer Redek Não entendi O que? Não Eu falei pra você Decorar a frase De novo Pra eu não fazer isso Ah tá Eu vou decorar Mano Vai dormir? Vai dormir? Eu tô indo Quem vai dormir? E vem mim mim também? Eu vou daqui a pouco Eu vou daqui a pouco Eu vou daqui a pouco Deixa eu ver mim mim também Se eu jogar amanhã Já começa A construção Eu tô cheio de dia Antes que você for dormir Mano Coloca aqui em casa Pra você ver Antes que você for dormir Coloca aqui em casa Pra você ver Como tá ficando aqui O que que você tá fazendo aí Mano? Eu tô enfeitando Tô construindo as árvores Mano Tem que fazer a farm Divina Você tá louco De ferro infinito Tem que ver alguma de carvão Carvão nunca vi Carvão Ah tem de madeira Madeira Você vai ter carvão É mas aí A madeira Tem que fazer madeira Se você faz uma farm de madeira Você vai ter carvão infinito Mas pra fazer farm de madeira Precisa de osso Então Mas osso você tem farm de mob Mas aí tem que ter a mob A farm de mob Pra fazer a farm de mob Você dá farm de ferro Sim E pra fazer a farm de mob Farm de pedra E pra fazer a farm de pedra Precisa de uma farm de ferro E pra fazer É pra conseguir Picareta É pistão Pistão é ferro Funiu Nossa Funiu principalmente Você é louco Fazer isso tudo na mão É Quando a gente fez lá no servidor Não sim Porque a gente era Pelo deus Tinha conhecimento de farm Seguidores do Vinicius13 Exatamente Oh mano Apareceu um vídeo do Sabe naquele short do YouTube Apareceu um vídeo do Edu Coffee Pra mim Pô ele tá magrinho Ele fez jeito Quer dizer Magrinho não Tipo Ele emagreceu legal Você não achou a minha pedra Que eu pedi não Mano Eu nem sei que pedra é essa Você me falou o nome Mas eu não faço ideia Depois você me mostra Onde você tá pegando coisa É aquela vermelha Parece Como é que é o nome Isso aqui Cascalho É Desito Ah não Eu tinha Literalmente Cascalho Eu falei Eu não quero Ah eu tenho Um desito Isso é cinza Pô eu joguei um monte Fora Você acredita Deixa eu ver se você pega Eu tenho um set Aqui só Deixa eu ver se eu tenho mais Se você achar um Um bolo Aí você me fala Mano Tem um monte Aqui Deixa eu ver se você me mostra Quando você vem aqui Realmente Eu não tô precisando Quando você vem aqui Só entender o porquê Tá muito bonito Ficou show de bola Você é louco Tá ficando na verdade Calma aí Já vou Ok Vou colocar uma tocha Aqui Aí ó Tirar essa montanha Daqui Mano Que é uma montanha Dei Pra nada Tirar mais Dá uma respirada Mano Tá muito próximo Ai Lindo demais Meu Deus Descontrito Guardar umas coisas Aqui Essas terras Tá bom né Vou colocar mais Algumas ali Punga Entende Nossa Eu tenho que iluminar Aqui ó Aqui nessa parte Isso é louco Tá muito escuro Mano Olha a fala aí Já tá nascendo os bichos Cavalo ali Bicho cavalo Saiu pra fora Prende ele Prende ele daqui a pouco Senão vai sumir Minha cela Com duas células Uma tá com a melena E essa é do meu Saiu Saiu E E Punga Punga Aqui também ó Punga Olha Minadaço Que bonito Mano Punga Ai Vem Vem esqueleto Vem cá Ai Caramba Au Nossa O buracão Tá aqui Vem Ai Não tem o flash Pegar Nossa senhora Meu Deus do céu Quanta vaga Vem Quanta vaga Vem Meu Deus Mano Tem moto Pra fechar ali na frente Também Que cara Alimental Vale Da Vem Alterna Punga Aqui ó Aqui ó Que tá sem Lanterna Alimental Vale Ai Finalmente vai parar de nascer no mob Nenhum Aqui Vale das lanternas vai se tornar o vale mais seguro Quer descansar Venha para o vale das lanternas Aí ó Nossa mano Que merda Meu Deus Da onde veio esse Da onde você veio Veio daqui né Não é possível Ah deve ter vindo dali Já sei o que eu vou fazer Tem que tampar isso aqui Não sei o que tá aberto Só pra dar um grauzinho Vai Só pra dar um grauzinho Nem ilumina muito Parece que não ilumina nada Nossa Não faz nada Ah Criu umas bolinhas ali E se eu fizer isso aqui Ah legal Aí ó Pronto Já deu uma diferenciada Já Aí ó mano, pronto, tem semente, arroz, a apontação já tá dando certo, lindo demais Olha, dá pra fazer, tem infinita com aquele bagulho ali, sei lá Chatão, eu nem sei da onde veio isso É, depois eu tenho que iluminar os chãos agora, mas, que essas lanternas, chegando uma hora eu vou ter que enfeitar as lanternas E vai ter hora, que não vai dar, uma lanterna não vai combinar mais, então eu já tenho um plano de iluminar sem as pessoas verem Um lan, lan verde, aí eu vou colocar no chão aqui ó, punga, com goldstone no chão, punga, vai iluminar O pessoal nem vai ver Caraca bonita Depois eu tenho que enfeitar minha casa Aqui ó, só comida pras vacas Vou fazer o caminho aqui pra essas vacas aqui Olha que essas vacas nem vai ficar aqui, mas tudo bem Aqui ó, deixa eu ver 42 A gente vai matar o que é que eu vou matar. Não tem mais nada que eu vou matar. Vou matar essa coisa quando eu não dou. Nós vamos matar o que eu vou matar. Não sei se eu vou matar, então eu vou matar. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Slender? Slender, mano? Enderman Nunca vai ser esquecida essa vaquinha Mano, esse tempo inteiro eu já estou enfeitando a entrada da minha casa Eu vou aí ainda, calma aí Que trabalho que dá, mano Não entendi o porquê As árvores demoram demais Nossa, pronto Consegui um pack de couro, mano Um pack 22 Dois Dois Você matou as vacas tudo? Consegui dois Deixei o filhote Deixei só filhote Nossa, fez a matança geral, paizão Consegui dois packs de carne Você não estava com o dod de ter matado vaca e você matou tudo? Não Você falou que estava com o dod de ter matado e você matou tudo? Não, fiquei com o dod de ter matado e você matou tudo Não, fiquei com o dod que eu matei o filhote Ah Eu deixei os filhotes, né Zé Ah, esse filhote vai ficar adulto e vai ficar grande Vai ficar um monte De novo Pô, você poderia separar um baú aí, mano Tipo, um baú duplo pra mim Na sua casa Eu já vou tirar, é só pra eu guardar os dioritos Só que eu preciso ir em cima em um lugar seguro Porque se eu colocar aqui do nada vai que um creeper explode Eu vou aqui fora de casa É muito... não, não, eu quero um dentro de casa, seguro É seguro aqui fora da minha casa Não, não, é rapidão Eu vou tirar, eu só vou fazer minha casa e eu já vou usando Ah, tem baús aqui que você indica que está com dioritos Os baús sem item na placa Você pode usar A gente só explode um creeper aqui no meu baú Tipo, ao ar livre Porque não tem nada ali Aí você ia... você ia doer, mano Você ia ficar sem julgar, mano Com certeza Mano, eu ia, eu ia desistir Você já fez isso Você parava de jogar Porque você perdia todos os seus vídeos Ah, dava raiva É tipo, é tipo você ser roubado na vida Não Dadas as devidas proporções Vai do outro lado, velho Vai do outro lado Tem menos baú, tá ligado Mua O que foi isso? Ah, não tem nada aqui, então eu vou descer do bem Ó, depois quando você estiver jogando com a criança Você deixa claro que isso aqui não pode usar Vai que ela olha e fala Ai, que bloco bonito Daí vai doer E aí, o que você achou aí? Você nem falou nada aqui Ah, mano, eu nem prestei atenção Porque eu ainda tenho que pegar o resto do bagulho Aquele lado já tá mó desenvolvido aqui, tá mó varde É, tá mó seco né mano Depois que sai dali Tá uma construção ali Uma construção ali Umas vaca ali Misturada no meio Eu acho engraçado a minha casa ali Minha casa tá mó bonitinha, você sai ali o bagulho plano É então Tá horroroso ali Você passa... a ponte mano, a ponte já é toda largada É não, a ponte eu tô esperando você tirar essa pontação pra arrumar E aí você passa da ponte mano, nossa É quebrada do viado Arruma a ponte Pô, tira essa pontação daí que eu arrumo a ponte Eu vou tirar os dois, tanto a ponte quanto a pontação Não, na verdade a ponte eu vou deixar bonitinha Não, eu vou fazer a ponte cara Porque você viu pelo caminho aqui da minha casa A ponte dá bem no meio certinho daí, pô Da ilha aqui Depois você vai entender o porquê É que você não entendeu o caminho Porque tá aberto Mas quando você vir, você repara no chão Porque o chão tem meio que um traço Rasgando o chão, sabe? Porque vai ser o chão Caramba, eu achei que eu tinha pegado tanto diorito Mas nem foi tudo Você vai fazer aquela mansão lá de novo? Já acabou de novo Mano, se você fazer a mansão Eu não sabia Faz a mansão meio que saindo da montanha, sabe? Flutuando assim Ou faz lá em cima, mano, meio que vendo tudo Faz plana, né? Sim Eu vou construir minha mansão Vou mostrar o Hideki A minha mansão eu vou construir em cima da minha montanha aqui Pra ver tudo, sabe? Eu que um paraíso Uhum Ó Hideki, aqui tá a entrada Não sei ainda Não sei ainda Aqui estão as minhas armaduras Você viu minhas armaduras aqui em casa? Não, ó, eu vou ir praí Repara nas árvores aí, mano Que saco do mal trabalho O cara cagar, mano Aí daqui, ó Ali ficou as camas Pô, primeira parada aqui, tá ligado? Não gostei desses girassóis Não, ainda vou arrumar E vai ser o cantinho dos girassóis Porque ele tá de costas, tá ligado? Pra entrada Não, mas quando você volta fica feio Mas quando você vai fica bonito Isso que importa Sim, mas aqui é a entrada, tá ligado? Não é a saída Pra mim é a entrada Quer dizer, é a saída também Mano, então vira metade pra cá e metade pra lá Não dá pra virar O girassóis olha pro sol, ô Pra onde ele nasce Sim, se você quebrar e tentar botar de outro lado não vira Ah, não dá pra tentar colocar ele invertido aqui pra esse lado Não, vira só desse lado Dirt Ah, mano, então sei, irmão Quer dizer Isso aí é bonito, né? Não precisa entender Aí, ó Tá vendo esse chão aqui aberto? Onde vai ser esse caminho aqui, ó Que dá a volta aqui, ó Só que preciso do andesito Que bonito Aí Tem um monte lá, mano Ah, olha aqui um monte, inclusive Ah, não, isso aqui é outra parada Pedra, mano Pedra normal Cobblestone Aí, ó Viu a árvore, zona? Arvona Ah, o telhado, mano Eu vou cobrir o telhado agora É porque eu tô fazendo aos poucos pra enfeitando tudo, sabe? Do que construir a casa de uma vez Porque quando eu não construir a casa, acabou a casa Tá aí minhas armaduras aí em cima Ah, as armaduras aqui Opa, esse capacete aqui eu reconheço, hein? Não, eu achei Eu consegui outro Não é seu mais Eu até falei na live Pra que que eu preciso do Pedro Se eu mesmo posso conseguir o que eu quero Eu falei exatamente desse jeito, mano Entendeu? Entendeu? Mas eu não tô te ouvindo Ah Ó a minha Eu tô com a nossa parte desse livro Sai daí Pronto Azul Armaduras de couro Tem que tomar de malha Tem que tomar de ouro Não, por exemplo Aqui vai ser de couro normal e couro encantado Ferro normal e ferro encantado Entendeu? Da hora, né? Vai ter um monte de armadura Aqui, ó Ouro normal e ouro encantado Diamante normal e diamante encantado Agora eu vou poder encantar minhas picaretas com fortuna Pô, não tem farm de diamante Isso aí é triste Ah, mas aí ia ser bem meme, né? Pô, faz um favor Nossa, esse... Quando você tem um cisp? Gostou, Pedro? Eu tenho 17 Faz um favor Se eu não tivesse morrido eu teria tão... Gasta seu cisp pra gente tentar conseguir a pecareta de fortuna Me ajuda Vai Daí Deixa eu gastar antes que eu morro Peraí Tem que fazer mais livro Mano, esse aqui é da atualização da era do gelo, tá ligado? É É mesmo Mas ficou parecendo uma touca muito louca É uma noz, vem aqui, sobe aqui Deixa eu pegar um baú aqui primeiro Sobe, eu já tô aqui em cima mano Não sabia Sim, se minerar a gente consegue Nossa, vou ter que tirar essa... Armadura daqui Ficou feio Se liga Aqui não encantar, bota essa picareta aí Vê se aparece fortuna pra você Ah, me dá lápidos ali Não precisa, só botar a picareta aí, é o animal Aparece fortuna, não encanta, só passar o... coisa por cima Eu sei, nem dá pra encantar, não tem lock noz Não, tem que quebrar meu 3 E a eficiência 2 Nenhum apareceu fortuna? Tá bom, me... Não Ah, quer dizer, eu não... Não abri e fechei Deixa eu ver se dá certo Em todos não apareceu nenhuma fortuna, né? Tá bom, me droppa aí Não Eu vou botar fortuna na picareta mesmo de ferro Tá de sacanagem Coloca na de diamante Nossa, só aparece fortuna na diamante Coloca na de diamante Ué, coloca na de diamante, qual é o problema? O problema é que eu vou colocar fortuna 3, Zé Roel Ah, tá, entendeu Toma, me encanta esse livro aqui Me encanta aí Me fala os encantamentos que aparecem Esse aqui tem proteção 3, força 2 e queda de pena, 1 Ah, economiza os XP, pega o mais barato Proteção 3? Ah, não A proteção 3, cara, é 30, eu nem entendo Pega o primeiro Foi? Queda de pena Beleza Dropa os... não, pera aí Oxe, mas nem gasta tudo Não, gasta um nível só Dropa... agora é assim Não gasta tudo de uma vez Dropa só Ah, que legal Usar o livro aí Encanta mais um livro aí Eu vou ver o que vem Eficiência 1 Pega no 1 Vai economizar Pô, antigamente era raio de core, tá? Eu cantava uma coisa e já catava em tudo, né? Já, mano Já era Daqui uma semana você encanta de novo E agora, por exemplo, você pega o nível 3 Tem 3 encantamentos de uma vez Diferentes, sabe? É surtido Vem um certeiro e o resto é surtido Vai lá, encanta de novo aí Não veio ainda Ah, não Minério vai encantar com proteção contra projetos Me dá outra parada pra encantar aí Me dá-me um picareto É verdade, vê o que aparece aí na picareta Pra você É que agora eu não vou ter muita experiência pra encantar ainda Eficiência 2 Eficiência 2 Eficiência 2 E inquebrável 3 Não, não gasta picareta não Posso ficar com essa aqui? Eficiência 2 Sim, é bom isso Opa, pega, pega Leodal é de 1 Sim Que aí se colocar naquele cajado que joga no tridente Ele volta pra você Pega aí É quase que o Mianinho Encantou? Encantei, tá É, mano Acho que pra mim não muda É, mano, acho que pra mim não muda É, mano, acho que pra mim não muda Dá aí os livros Eu já usei todos Vou encantar uma Dá um lápis azul então Vou encantar uma picareta aqui pra ver Ah, por isso que você queria É, mano Eu fiz tudo isso aqui Essas mesas aí é do couro Opa, força 1 é bom Vou botar ela já no meu arco Vou ter que fazer outra picareta aqui, mano Que droga Ó, ainda consegui encantar Não, mas acho que não muda os encantamentos Fortuna 3 veio Apenas Só que eu preciso pegar nível 30 Eu tô no nível 26 Ah, qual a função de ruína de artrópolis? Ah, é arena Mas, por exemplo, se você colocar a ruína de artrópolis Você não consegue colocar fiação É, e se você colocar fiação você mata a arena igual? Não Aumenta a senha de matar a arena mais rápido Caraca, mano, veio o Fortuna 3 Sabe o que que é isso, mano? Mano, achar um diamante é poucas Deixa um diamante vem em 5 Isso serve pra ferro? Tudo? Que dropa aí tem Mano Você tem que deixar esse bagulho perpétuo Vamos supor, eu pego a redstone Quando você quebra a redstone Ela dropa geralmente 3, 4, não é? Tem chances É, vai ser uns 12 Tem chance de dropar 12 Não, e o tanto de cobre que a gente vai ter que sair Nossa, é verdade Não, o cobre já dropa um monte Eu vou lá no Nether, mano Caramba Não, cara Eu vou lá no Nether, mano Pra conseguir XP Acho que é o mais fácil Mas é o mais que ele... O mais fácil é o dragão Farms de dragão Quer ir lá no Nether ou nem? Vai no Nether que eu vou quitar, tá ligado? Então Vou te abraçou, tamo junto Ah, eu vou, mano Que aí eu não vou começar a construir a casa hoje E... Oh, faz um favor E eu cansei de mim Bota isso aqui nisso aqui pra mim Por favor Que que é pra fazer? Tá a força 1 aí nesse arco Não vai dar, mano Não vai dar, mano Aqui é a bigorne Opa, dá sim Obrigado Bodeu, pai Vou lá só conseguir esse level 30, pai Cê como que cê vai conseguir? Quartos? E cê vai pegar com a picareta de fortuna? Não, porque tá gasta já a picareta de diamante Não, é de ferro Sim, porque é de ferro Não, é de ferro Não tem fortuna Não Eu tenho a opção de botar o encantamento fortuna 3 Não Pra... Eu tenho a opção de botar o encantamento fortuna 3 Mas eu ainda não tenho Ah Eu tenho que conseguir level 30 pra pegar ela Vamos ter perdido as experiências Entendeu, entendi Não sei isso Droga, eu olhei pro Enderman Como é que aquele encantamento, mano Que vem mais item É saque, né Tem que botar na espada Tá? A gente não tinha no mundo também Tinha Tô matando um zenderman aqui Ai ai E aí, amanhã cê vai colar? Mano, eu acho que você está Amanhã eu acho que eu vou cedo, mano E aí já é meio puxado, eu consigo tipo umas três e meia, seis horas, e aí eu continuo se eu não tiver aula né, como eu não estou tendo Mas você tá tendo a semana inteira disso? Eu só tive de... É, eu tive ontem, eu tive hoje Tive ontem só E hoje teve o que? Hoje teve o que? Hoje teve... Mano, ela entrou lá, falou uns bagulho Tipo, da nota e como que ia ser a nota Mano, eu sei que tem uma matéria que eu já estou com 10 mano Falou que está no final do semestre, ela falou uma pá de coisa, ela falou para ficar até as nove Porque ia contar a presença e já era Ah, pior que a gente tem ideia, eu fiquei Mano, tem uma matéria que eu já fiquei com 10 Tem uma matéria que eu fiquei com 10 Ah, eu nem sei minhas notas Eu lançou uma nota lá, só que o professor teve que tirar Tava com 10 Esquece Vai estar estourado Caraca, quase tomei um pau do Enderman Outro bicho que está upé é o Enderman, mano, cê é louco Mano, quer saber? Eu estou quebrando as coisas, eu vou encantar a picareta de diamante com o Fortuna É caro manter a picareta de Fortuna de diamante? Mano, não faz isso não, não faz isso não Mano, não vale a pena Vai, porque para você consertar vai ser mais caro E você pode simplesmente fazer a mesma coisa com a de ferro, mano Mas a ferro não quebra o Obsidian E aí, cê quer Fortuna em Obsidian, mano? Eu sei, não dropa, mas tipo E se precisar quebrar alguma coisa Não tiver como quebrar de diamante, vai quebrar E a gente vai ter diamante infinito, mano Cê tá ligado que eu acho diamante pra caramba Não, não, não Mano, cê vai ter chance de fazer isso no futuro novamente Eu não vou fazer isso Então, no futuro, quando a gente ver muito diamante, cê faz tempo de diamante Não, 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 não De ferro, mano, faz que é de ferro, para de ser tchola Para de ser tchola, cara Mano, a mente de diamante já tá quebrando Eu já faço outro de diamante, emendo essas duas aqui, já e porra Muito legal Você usar a cabeça Vou até meter o pé depois das Tcholice É isso, vou botar alguma coisa na de diamante Adeus Adeus Boa noite Boa noite Já, já, picareta de diamante Família com Fortuna 3 Você é louco Primeiro projeto finalizado Você tá maluco, mano Não é todo dia que a gente finaliza isso, cara Uh, dá XP Boa, dá XP Não vem pro pai Não sabia, não Os guarda-costas ali também Toma uma bolada aqui no novo Boa Mano, o melhor lugar para conseguir XP é aqui, velho Não tem outro lugar, não E aqui, mano Droga Como é que aparece que tá caindo? Não, dá pra ver, legal Ah, carrega Interessante Nossa, que animação Nossa, que animação Essa menininha, velho Taca a bola de fogo já é Ui Foi pra mim também Deixa eu jogar pra cá Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus 28 30 30 Quase Odeio esse lugar, mano Vou matar esse bicho aqui Saco Vamos tentar matar esses zumbi pigmas, não Vai dar muito ruim Não tem muito As chances de dar ruim são muito grandes Mano, vamos botar no diamante, velho Diamante a gente vai ter infinito, velho Isso é fato Então, por favor, né Toma Nossa Foi muito rápido o arco, velho Aqui, ó Já consegue aqui, ó Poção de choro Não lembro o que faz essa poção Mas tem uma poção Da lágrima dele já 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 eu vejo Nossa, olha isso 29 30 Vamos voltar pra casa Muito perigoso aqui, mano Não gosto Não tem problema de enfrentar, tá ligado Não tem esse bagulho de medo, mano O problema aqui é o XP, velho Minha maior questão é o XP, cara O portal tá pra baixo Não lembro aonde Será que é aquilo ali? Será que é aquilo ali? Ah, ali é um buraco Ixi, da onde eu vi, mano? Meu Deus Eu não tava me concentrando, velho Deu nisso Vai Vai Ah, tá pra cá Eu tenho ouro pra trocar Eu não tenho nem peça de ouro, velho Nem vou mexer no visual agora Eles são de menos importância Não necessito deles agora Vou fazer troca Porque o olho de Enderman Nossa, acabei de conseguir um monte De Enderpeel aqui agora Enderpeel agora Por quantos que eu consegui? Doito, mano Dá pra fazer a troca lá Com os bichos de boa Não vai precisar Nem achei o portal, mano, aquele bendito Cranking a bendita Precisava de uma varinha de blaze Mas não deixei isso pro próximo episódio Hoje só vamos fazer a bendita da Careta da De fortuna E vazar, velho Que é, não vou me preocupar mais em morrer Não morri nenhuma vez aqui, mano Pior que é, velho Seu louco Não tem nenhum registro de morte de Antônio Ai, errei Vamos pra casa, velho Esquece Deixa eu comer alguma coisa Vai que tem alguma coisa do outro lado Pronto Foi É o level 30 Fazer mais uma picareta de diamante E acabou O problema é resolvido Um, dois, três Pronto Punga Aqui Ferramenta Acantamento Cadê a mesa aqui? Aqui Tum, tum Vem aqui Pertuna 3 Pertuna 3 Você é louco Cadê o quartzo? Não, se eu morrer Além de opção de XP Não vai aparecer Pertuna 3 É certeza Certeza Nossa, não tem mais Tendo aqui Ouro Legal Temos bastante Ouro até Dá pra fazer bastante troca Parece que Consigo bastante quartzo Até Vamos lá Ah, mano Eu vou botar no diamante Eu não vou fazer isso de novo Até aí Eu vou ter diamante infinito Nossa Delícias Consegui Tentar conseguir Inquebrável Agora Pegar a cana ali Rapidinho Ixi Tem que fazer um caminho Ali Aí, mano Tá fraco Ali Nossa Tá fraco De cana Isso sim Meu amigo Não cresceu Nenhuma Caninha Uma Duas Todo esse progresso De cana Serviu pra nada Quem diria Que eu tenho Mais coro Do que cana É Não tem papel Isso é um grande Problema Um 8 enderpearl Tem mais enderpearl Aqui, né Gastei tudo Com o olho do fim É isso Consegui O que tinha que fazer Fiz o que tinha que ser feito Tá Puxa Quota a carne Cadê Câmara Tem uma porta Aqui Mas tem uma rumba Enorme É isso Ficando bonito Incrível Uau É isso Chat Calma aí É isso É isso chat, muito obrigado por essa live Muito obrigado a todos que compareceram Eu aguardo de coração Vocês aqui amanhã Muito obrigado ao Raul e Naio E o nosso grandioso Reneck Muito obrigado por sua presença Eu vou prometer Mas vou tentar Aparecer mais vezes aqui Eu aguardo a sua presença Depois de ouvir Eu aguardo a sua presença Eu aguardo a sua presença É incrível Podemos voltar Eu aguardo a sua presença Eu aguardo a sua presença Eu aguardo a sua presença Parece aqui, mano Que eu gosto tanto Não, é isso Eu aguardo a sua presença Eu te vejo depois de amanhã Boa noite, boa tarde Não tem cena, eu adeus Mas Era pra música Ficar autônoma mesmo Mas Acho que estourou demais, né Mas Resumindo Muito obrigado a todo mundo que participou Todo mundo que Acompanhou, né Eu gosto muito Não precisa doar nada Sub nem nada Eu gosto da participação Gosto de ver Conversando Reneck, muito obrigado por sua presença Todo mundo que compareceu Que assistiu Desde o início Que não pôde acompanhar também Desde o início Minayo Não compareceu Desde até o final No início Mas Muito obrigado a todos vocês Boa noite Boa tarde Bom dia Te vejo amanhã Depois de amanhã E até a próxima Boa noite aí, viu Tô sem cena de final Mas A gente vai liando aos poucos Valeu Boa noite 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 Legenda Adriana Zanotto